Opa, quando a gente ouve esta musiquinha, que bonito é, do nosso querido e saudoso Ari Barroso, é sinal que está entrando no ar o programa que você mais vê e mais gosta. Isso basta para nós. Obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente via isso muito, isso não é do Felipe, não é do Marcelo, é do tempo do Felipe, do Marcelo. E Damar eu acho também que, não sei se Damar chegou a ver ao vivo, acho que não. Doutor Rodrigo, quem sabe, Canal 100 no cinema, Canal 100. A gente ia para ver um filme em qualquer cinema da cidade, mas aquele que exibia, antes de todo o filme começar, os cinemas apresentavam sempre um trailer do que viria pela frente, do filme que estaria entrando em cartaz no dia seguinte ou na semana seguinte. As casas de cinemas apresentavam um trailer de um minuto, dois minutos, chamando o pessoal, mostrando aquilo que viria. E, pelo menos duas vezes por semana, às vezes até três, entrava o Canal 100. Canal 100 com esta música do Ari Barroso, que bonito é, que também é a abertura do nosso programa há 25 anos, o BH Sports. Eu estou falando isso porque não tem nada a ver com a música, não tem nada a ver com o BH Sports, mas tem tudo a ver com o pessoal, com a turma, com você que está nos acompanhando, com você que está nos acompanhando, com você que está aí numa expectativa muito grande, principalmente para você que é atleticano, para você que é atleticano. Neste sábado e a partir desse sábado, aí durante todos os sábados, se Deus quiser, ele há de querer mais uma longa temporada pela frente. Ficou 19 anos no ar, deu uma parada, posso dizer que técnica, uma parada técnica que foi uma parada um pouquinho demorada para o meu gosto, mas está de volta o programa A Hora do Galo. O primeiro programa de TV no Brasil dedicado a um clube de futebol. A Hora do Galo. O que eu digo sempre é um programa feito para o Atlético, não é do Atlético. O programa não pertence ao Atlético, ele é feito para o Atlético, para o torcedor do Atlético. E essa volta da Hora do Galo não tinha um momento melhor, porque está voltando exatamente na véspera do maior clássico do futebol brasileiro. Atlético e Cruzeiro vão jogar no próximo domingo, às 16 horas, no Minerão. Na verdade, é Cruzeiro e Atlético, o mando de campo é do Cruzeiro. E a Hora do Galo, para você que é atleticano, para você que encontra comigo na rua, para você que já me pediu várias vezes, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. A Hora do Galo está de volta, está de volta a partir desse sábado, de 12 às 13h30. Ou seja, do meio-dia até uma e meia da tarde. A gente começa exatamente no meio do dia, saindo da manhã para a tarde, ao meio-dia, e vamos até às 13h, que é galo, e 30h. Fica aqui o nosso convite, para que você amanhã nos prestigie. No YouTube, digitando Afonso Alberto, no Facebook, também digitando Afonso Alberto, e no Twitter, arroba Afonso Alberto 8. Se no programa BH Sports, o nosso engenheiro de áudio e de imagem, o homem que vira o botão para lá e para cá, é o Marcelo Araújo, faz com competência, na Hora do Galo, nós vamos ter o Felipe Dairon. Ele é que vai colocar o programa no Face, no YouTube, no Twitter. Ele é que vai colocar o programa Hora do Galo, nesse fantástico mundo da bola, nesse fantástico mundo de meu Deus. Em qualquer pedacinho do planeta, você que é atleticano vai poder interagir com a gente, vai conversar com a gente, vai falar do seu galo, vai falar do seu atlético, vai falar o que você imagina, o que você quer. Você pode criticar, pode elogiar, sempre respeitando a instituição, respeitando o programa, respeitando aqueles que estão fazendo o programa, respeitando aqueles que estão vendo o programa junto com você. Mas é importante a sua participação. Você, torcedor atleticano, você pediu, está de volta a Hora do Galo. Nós vamos falar mais sobre isso. A partir desse sábado, meio-dia, 12 horas, a gente tem um encontro marcado aqui. Ok? Combinado? Então tá bom. Hoje tivemos, na Comebol, em Luque, no Paraguai, o sorteio da Sul-Americana e também da Libertadores na sede da Comebol. E, evidentemente, que a função do jornalista, principalmente o jornalista esportivo, o cronista esportivo, é analisar os grupos, cada um do seu estado, onde tem representante. No caso, o Brasil tem no Rio, que é o Flamengo, tem aqui, que é o Atlético, tem em Porto Alegre, que é o Grêmio e o Internacional, tem em São Paulo, com São Paulo, com Santos. Estou esquecendo algum? Acho que não, né? Fluminense. Então, cada... Grêmio e Fluminense. Não, Grêmio eu falei, Grêmio eu falei. Fluminense e Damar me lembrou. Obrigado, Damar. Grêmio, Inter, Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo e Atlético. E Palmeiras. O Fluminense, teoricamente, estaria num grupo aí, talvez, dos mais difíceis. Mas é sobre isso que eu quero falar. Eu acompanho o Libertadores desde que o Mundo é Mundo. Desde que o Mundo é Mundo, desde que ela está aí, a Libertadores. Eu acompanho. Então, minha gente, veja bem. É função do jornalista, é analisar, procurar ver o que está, se foi bom, se foi ruim, quem é que vai ter mais dificuldade, quem é que vai ter menos dificuldade. Adversários. Eu tenho para comigo, esse é um pensamento meu, desde que eu acompanho Libertadores, não tem grupo fácil para nenhum participante. Ah, mas aquele ali é mais fácil. Teoricamente, teoricamente, pode acontecer. Só teoricamente. Porque, na prática, a gente vê essa teoria cair por terra quase que sempre. Rildo Andrade, obrigado pela aula que você deu ontem na live do Beto Guerra. Ô, Rildo, você, meu amigo, você é meu telespectador, obrigado pela elogia que você faz aí, mas não teve aula, não. Eu disse para eles ontem, eu gosto de matar, na hora que eu vejo, eu respondo logo, senão escapa. Eu disse ontem que o que eu trago comigo, desde que eu me transformei, virei um jornalista esportivo, satisfazendo a minha vontade, a minha vontade, o meu desejo, e aquilo, para aquilo que eu nasci, tudo aquilo que eu aprendi até hoje, eu trouxe comigo. E, a partir do momento que pintou, veio essa nova geração de cronistas esportivos, com essa nova maneira de comunicar, com essa nova tecnologia, aí eu estou aprendendo junto com vocês, e vocês estão dando uma aula para mim. Aqui no programa Mega Esportes é assim, meu irmão. Aqui eu aprendo todo dia. Hoje eu vou aprender um bocado aqui com o Endamar, com o Felipe, com o doutor Rodrigo, e com você, com o Marcelo Araújo, que está lá, virando o botão para lá e para cá, e com você que está participando conosco. Eu vou aprender muito com vocês. E eu, aquele que, em qualquer segmento, qualquer segmento, mas principalmente na nossa área da crônica esportiva, o comunicador, se ele chegar e falar, eu já sei tudo, isso aí não sabe nada. A gente aprende todo dia, com todo mundo, o tempo todo. A gente aprende. Eu estava dizendo, então, que não tem grupo fácil na Libertadores. Não tem. Não tem. E acho que o clube de futebol não pode partir para isso. Opa, o Atlético foi beneficiado. Não foi. Se você lembrar um pouquinho só, só isso aqui, você vai lembrar que o time que tirou o atleta da Libertadores, da última que ele participou, está lá de novo. Só para refrescar a memória. O time que tirou o atleta da Libertadores, a última que ele participou, está lá outra vez, de novo, outra vez, novamente. Está lá. Está lá. Não pode ser fácil. Não pode. Tipo, sai daqui, vai lá na Venezuela jogar. Não pode. Não pode estar num grupo fácil. Sai daqui, vai lá na Colômbia, em Cali, uma cidade maravilhosa, que eu já fui seis, oito vezes, acompanhando atletas, cruzeiros. Uma cidade sensacional, onde está num país que joga um futebol muito bom, que a Colômbia não pode estar num grupo fácil. Então, a gente vai falar sobre isso. E sobre o clássico, cruzeiro e Atlético, o maior clássico do futebol brasileiro, na minha opinião, esse clássico está, de novo, cercado por situações diferenciadas, exatamente pela pandemia. que impede, impede que ele seja, na acepção da palavra, o clássico que sempre foi. Porque a ausência da torcida talvez seja o maior ponto que todos nós sentimos. todos que fazem, que participam desse evento, desse espetáculo, o maior sentimento de tristeza e de saudade é a da torcida em campo. É a da torcida em campo. Porque os times vão estar lá. Com qualidade ou sem qualidade, só depende deles. Tudo vai estar lá no Minerão, do mesmo jeito. Só vai faltar o público, que é o principal. A razão do futebol existir é o público. E por isso a comunicação, a tecnologia, a imprensa esportiva é fundamental, é importante para que o torcedor não fique à parte, não fique alheio, não fique fora do espetáculo. E como é que ele vai estar presente no espetáculo? Ele vai estar presente através do rádio, da televisão e das redes antissociais. Ele vai estar presente. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O Atlanticano jogando a sua energia toda ela para cima, positiva, para cima do Minerão. e o Cruzeirense também, jogando toda a sua energia positiva para cima do Minerão. O torcedor que está próximo vai ter torcedor praticamente na porta do Minerão, mas do lado de fora. E nós vamos ter torcedor lá no Alasca, que me veio na cabeça, vendo e ouvindo o jogo. Graças à comunicação. Amigo, se você estiver se perguntando e preparando a sua pergunta para mim, ou para o Idamar, ou para o Dr. Rodrigo, ou para o Felipe, quem vai ganhar? Quem tem mais chances de ganhar? Quem é o favorito? As minhas respostas você já conhece. Você sabe. eu não tenho favorito nesse clássico. Mas o momento do Atlético, esse de mais de 200 milhões que o Atlético gastou com jogadores. E esse momento do Cruzeiro que foi assaltado, roubado, acabaram, só não acabaram com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito grande. Mas acabaram com muitos sonhos no Cruzeiro, principalmente a torcida. e a vida do Cruzeiro virou um pandemônio. Não é uma pandemia, mas virou um pandemônio. A vida do Cruzeiro virou uma loucura. O Cruzeiro tem que passar por cima de N problemas para chegar lá dentro das quatro linhas e jogar futebol. E aí, o Atlético não é favorito? Para mim, não. porque eu não sei quantos clássicos eu tenho na minha carreira de clorista esportivo. Gostaria até de fazer esse levantamento. Mas são muitos. São muitos, muitos clássicos. Muitos. Eu não lembro de jogador falando assim, eu já joguei tantos atletas do Cruzeiro. Mas de 1966 pra cá, eu estive nele todos. Todos. Trabalhando. Trabalhando. Estão muitos. E eu já vi acontecer o inesperado. Já vi acontecer o esperado. Já vi acontecer o que era praticamente impossível. E já vi acontecer o errado em cima do que deveria ser certo. O certo. Nesse clássico. Já vi o Atlético voando com todo mundo apostando nele e o Cruzeiro lá embaixo no jogo o Cruzeiro vai lá e vence o Atlético. E vice-versa. O Cruzeiro voando, o Atlético lá embaixo, o Atlético vai lá e vence o Cruzeiro. E não foi uma vez. Nem de um lado e o outro. Foram várias. Várias vezes. Muitas vezes que eu vi isso. Muitas. Eu acho que esse Clássico amanhã não será diferente. Eu tenho para comigo que uma definição do Clássico ela pode acontecer se acontecer como exemplo bem apesar de ter passado alguns anos ele ainda está muito recente muito recente está muito vivo na mente do torcedor cruzeirense e atleticano. O 6x1 para o Cruzeiro. Por que 6x1? Porque o Cruzeiro conseguiu fazer no primeiro tempo 4x0. 4x0. E foram gols assim rápidos. Aí você desmonta o Clássico. Aí você desmonta aquela tradição aquela coisa de que quem aproveitar mais as oportunidades aquele que se entrega mais aquele que tiver mais frieza aquele que tiver mais tranquilidade desmonta tudo. Desmonta tudo. Quando um time com 10 minutos de jogo mete 1x0 com 15 2x0 com 25 está 3x0 acabou. Esse time que está fazendo isso ele só não vai ampliar e chegar a uma goleada como chegou o Cruzeiro se ele não quiser. Se ele não quiser. E se isso acontecer para os dois lados no domingo aí a coisa pode sim se definir de uma maneira diferente de Clássicos. Eu disse que já vi muitos resultados inesperados acontecerem. Mas a grande maioria a grande absoluta maioria de Clássico que eu vi até agora desse tipo Cruzeiro e Atlético e Atlético Cruzeiro essa grande maioria foi sempre de jogos embaçados complicados feios sem beleza plástica sem técnica sem tática na base da vontade do ímpeto do coração da correria e da sorte a grande maioria foi assim. nós vamos falar sobre Cruzeiro e vamos falar sobre Atlético aqui lembrando para você que amanhã a partir de meio dia a gente vai estar falando do Atlético só do Atlético no programa A Hora do Galo então eu quero ver e ouvir os meus companheiros para mim repito não tem favorito vou esperar os 20 minutos primeiros se desenharem para começar eu nos meus comentários que eu estarei fazendo na Rádio Minas no sistema MPA de comunicação eu vou ver o desenho do jogo como é que as equipes vão se portar para começar a formatar a formar uma opinião na competição do que poderá acontecer mas Afonso você concorda que o momento do Atlético é melhor que a do Cruzeiro? é claro que eu concordo claro claro que eu concordo que o momento é melhor você concorda que a situação do Atlético é de um modo geral é melhor que a do Cruzeiro? claro que eu concordo muito melhor você concorda que quem não conhece o Clássico como nós conhecemos vai chegar e marcar Atlético de cara? eu também concordo isso tudo eu falei quem não conhece o Clássico como nós conhecemos como nós conhecemos agora tem gente que não que não liga muito pra esse negócio de clássico de tradição Cruzeiro Atlético hoje a gente pode falar que é um clássico centenário há bem pouco tempo que a gente usa esse termo um clássico centenário mas hoje é um clássico centenário tem muita gente que não que não se liga nesse negócio de tradição é daquilo que representa a história tem muita gente que não se liga nisso que se liga muito no momento naquilo que ele tá vendo hoje naquilo que ele vê hoje pra projetar domingo mas eu não eu não apareceu aqui na segunda-feira um time venceu com uma goleada quem é que esperava aquele 6x1 que foi a última goleada no clássico quem esperava aquele 6x1 quem? me fala de sã consciência quem esperava? ninguém e naquele jogo vocês se lembram que o Atlético tinha a possibilidade de realizar um dos maiores sonhos da vida dele para o Atlético se ele consegue seria melhor do que ganhar o campeonato brasileiro seria melhor ficaria mais na história seria mais comemorado do que ganhar o campeonato brasileiro seria o Atlético colocar o Cruzeiro na Série B o Atlético precisava de um empate para aquilo só um empate comemorou antes teve churrasco teve de tudo antes esqueceram não levaram a sério não pensaram nisso tudo que eu estou falando aqui hoje ninguém acreditava nisso aí deu no que deu e a gente tem pessoas que foram protagonistas daquele clássico participaram foram artistas do evento dos dois lados dos dois lados que eu me lembro assim depois o doutor Rodrigo e da Mário o Felipe vão me ajudar que eu me lembro assim pelo lado do Cruzeiro tem o Fábio que o Fábio não tem o Fábio não tem o Fábio estava suspenso olha aí quem jogou foi o Rafael que está do outro lado eu até eu até dei uma dica para escalar o Rafael que seria bom o Fábio estava suspenso o Fábio suspenso eu não estou lembrado de mais ninguém neste time do Cruzeiro que fez parte daquele jogo no time do Atlético tem o Cuca que era o treinador tem o Hever que jogou tem o Rafael que deverá ficar no banco que foi o goleiro titular do Cruzeiro mais alguém no Atlético? acho que não acho que não tem mais acho que fica por quem? não, não ninguém mais não tem não não tem mais ninguém então vamos ouvir os nossos companheiros já entrando no clássico porque o nosso programa hoje é o clássico eu quero justificar aqui ele me pediu inclusive que se se desculpasse através do que eu vou dizer aqui ele pediu desculpas o presidente Sérgio Sete Câmara que seria o nosso convidado hoje para estar aqui ontem ele me ligou à noite bem abatido porque ele está com um problema sério de saúde com o pai dele internado no hospital não é covid não é o covid mas o pai dele está numa situação melindrosa muito delicada extremamente delicada e o presidente Sérgio Sete Câmara não teria a menor condição de estar presente aqui hoje se Deus quiser num futuro bem próximo ele vai estar conosco aqui batendo um papo sobre as coisas do Atlético que é o que ele também gosta de fazer uma das coisas que ele mais gosta de fazer vamos lá então conversar com os nossos companheiros hierarquicamente chamando cronologicamente eu poderia começar pelo mais novo que é o nosso Felipe Dair mas eu vou começar pelo mais experiente experiente mais vivido vou na linguagem do treinador de futebol tem mais minutagem de vida mais minutagem de vida eu tenho mais mas agora vou passar para ele doutor Rodrigo porque pela sequência pela ordem é de minutagem de vida Afonso Alberto doutor Rodrigo Idamar Felipe Dair o Marcelo Marcelo Araújo e Felipe Dair o Marcelo que é o nosso engenheiro de som e de imagem doutor Rodrigo tudo bem doutor tudo bom Afonso achei que você ia falar o de experiência também eu ia ficar feliz experiência também experiência todos vocês tem não que eu tenha não que eu tenha nada à frente do meu querido amigo Idamar nem do meu amigo Felipe mas eu estou brincando porque não deixa de ser um elogio é ou não é tá certo Afonso uma ótima noite para todos para todos que nos acompanham nossos telespectadores fiéis e perspectivas muito boas sexta-feira de muito assunto tem libertadores tem o clássico eu vou virar um pouco o disco se você me permite nós vamos falar muito do clássico aqui hoje muito mas eu queria citar um pouquinho sobre a questão da libertadores porque eu acho que há uma expectativa da torcida do Atlético em relação a este time e esta disputa novamente da libertadores muito grande e você está coberto de razão eu não quero que a minha colocação ela entre em desacordo com o que você disse mas sem tratamento não tem problema doutor a gente sabe disso mas não é não Afonso eu falaria que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa o Atlético enfrenta equipes uma equipe paraguaia é uma equipe de tradição do Paraguai uma equipe venezuelana a gente não conhece justamente por não conhecer você não pode traçar nada antecipadamente e uma equipe da Colômbia e o Atlético tem nas suas últimas experiências de libertadores experiências em momentos muito difíceis e de muitas derrotas e eliminações para as equipes da Colômbia então entrar com seriedade no grupo de uma maneira diferente como entrou nas últimas libertadores que disputou nós vamos às últimas não é nem a última as últimas o Atlético se classificou na libertadores 2013 quando ganhou com uma característica essa característica foi preponderante para que o Atlético tivesse condição de disputa ao título aí eu vou lembrar a todos o Atlético se classificou como o primeiro lugar geral naquele time que era um time espetacular na sua defesa no seu meio de campo e no seu ataque era um time que mesmo assim tomava gols desnecessários e mesmo assim não tinha uma performance fora de casa semelhante a que tinha dentro de casa se classificar como o primeiro do grupo foi talvez o fator mais crucial para que o Atlético tivesse condição de chegar às finais da competição todos vão se lembrar disso decidiu contra o New Olds Boys em Belo Horizonte decidiu contra o Tio Juana em Belo Horizonte e decidiu a final da Libertadores em Belo Horizonte e todos de 2 a 0 e todos os primeiros jogos dessas decisões todos eles com atuações medianas para baixo e com as vitórias dos seus adversários então eu acho que esse desejo com tanto investimento com tanta expectativa ganhar a Libertadores é o objetivo de todos os clubes que estão entrando nela a partir deste mês mas o objetivo do Atlético agora deveria ser se classificar em primeiro do grupo se conseguisse isso e se possível com uma boa performance em todos os jogos o primeiro lugar geral já era um imenso passo para tentar a conquista do bicampeonato que é deixar essa torcida tão feliz essa é a minha humilde opinião ok doutor deixa eu acionar o nosso Damar grande Damar tudo bem Damar tudo bem Afonso boa noite boa noite Felipe boa noite Rodrigo boa noite Marcelo aí na técnica boa noite aos nossos telespectadores aos nossos telewebs que estão fielmente acompanhando o programa BH Esporte de sexta-feira a partir das 21h15 sempre participando movimentando os bastidores isso é muito bom dá munição para a gente e o pessoal porque não também pode participar ao vivo o Marcelo está colocando o telefone na tela do super chat pode participar conosco ao vivo também e trocar uma bola aqui na mesma sala que a gente está na mesma telinha aqui Afonso eu vou aproveitar o gancho do Rodrigo porque eu sei que vai ficar mais discorrido o confronto entre Cruzeiro e Atlético e Atlético e Cruzeiro pelo campeonato primeiro mas eu acho que o sorteio da Copa Libertadores de hoje da próxima temporada ele colocou Serro Portenho América de Cali Colômbia Serro Portenho Paraguai América de Cali Colômbia e Deportivo Lagoaíra da Venezuela que também é conhecido como Real Espor Clube Lá ele é conhecido assim também Essa última que vai ser o primeiro jogo do Atlético e vai começar fora de casa é o Caçulinha do grupo foi fundada em 2008 tem um estádio acanhado um estádio cara de Libertadores mas não vai ter torcido né mas o Atlético eu vi muitos torcedores do Atlético hoje comentando ah grupo tranquilo grupo fácil dá pro galo ganhar tudo e não sei o que e tudo mais o Afonso falou muito bem na abertura do programa Copa Libertadores da América não tem grupo fácil teoricamente pode ser que sim você pode levantar o grupo do Atlético pode ser um grupo pode ser um grupo tranquilo o grupo do Fluminense tem tudo pra ser um grupo da morte mas vamos lá os três adversários do Atlético na primeira fase da Copa Libertadores a fase de grupo os três foram credenciados pra disputar Libertadores da América 2021 porque foram campeões nacionais então além de termos equipes de tradição como o Serro Portem que foi campeão do Paraguai o Olímpia foi campeão também do do Paraguai no ano porque são torneios como na Argentina clausura apertura e tudo mais mas foi campeão o que credenciou a disputar Libertadores o América de Cali foi uma equipe super tradicional na Colômbia uma equipe fortíssima com vários títulos nacionais foi campeã colombiana e o Deportivo Lagoaíra o Espo como eu estava falando também foi campeão venezuelano foi o primeiro título nacional dessa equipe em 2020 então todos tem como carimbo para estar na Libertadores o título nacional então se a gente pegar por exemplo Olímpia que é uma equipe tradicionalíssima o Serro foi campeão no Paraguai a gente pegar a Venezuela mais recentemente a gente vê Deportivo Tátira e tudo mais da Venezuela o Lagoaíra foi o campeão venezuelano e na Colômbia a gente tem aí Afonso Rodrigo citaram algumas equipes colombianas que o Atlético teve dificuldades uma delas foi o Independiente de Santa Fé que foi vice-campeão colombiano vai estar lá mas o campeão foi o América de Cali então o Atlético vai ter à frente nada mais nada menos que três campeões nacionais sendo que o Serro Portenho tem jogadores rodados na América do Sul argentinos na frente que são acostumados a jogar a Copa Libertadores e tudo mais aí muita gente fala assim ah mas é refugio Bocelli centroavante argentino atacante joga no Serro Portenho um dos tem brasileiro no Serro Portenho o time do América de Cali é um time de selecionáveis colombianos e venezuelanos também e o Lago Aira que seria teoricamente a equipe mais frágil do grupo nada mais nada menos que o atual campeão venezuelano além das dificuldades de viagem de logística que o Atlético vai viver então eu acho que o Atlético tem chance sim obviamente de sair como o primeiro classificado do grupo e até quem sabe buscar um primeiro geral mas o Atlético precisa fazer as coisas acontecerem dentro de campo porque o grupo não é tão fácil assim quanto imagina lógico quando a bola começar a rolar o Atlético tem toda a condição de fazer o jogo ficar a seu favor trazer o resultado para Belo Horizonte no caso da abertura da fase de grupos e construir as vitórias que ele precisa no grupo mas tem que ter muita atenção então os adversários também são campeões nacionais para poder chegar a Copa Libertadores de 2021 eu não sei se se o Edamar deixou de falar eu falei na abertura para não machucar mais o torcedor do Atlético porque além de tudo isso que ele falou o Cerro foi que eliminou o Atlético da última Libertadores foi esse aí está lá de novo foi ele que tirou o Atlético apesar de que Afonso em 2013 os torcedores do Cerro comemoraram e muito o Atlético ter vencido o Olímpia vestiram a camisa do Atlético no Paraguai mas faz parte da rivalidade agora a história é diferente mas foi o Cerro que tirou o Atlético na última aí tem que tomar cuidado muito cuidado o pessoal está chegando aí participando falando sobre o Clássico já já a gente vai falar sobre o Clássico deixa eu colocar o nosso Felipe Dario que além de nosso comentarista como o Marcelo Araújo o Felipe agora também é o cara que vira o botão para lá e para cá e gosta do que faz aprendeu o Felipe aprendeu a virar o botão para lá e para cá e amanhã meio dia ele vai ser esse cara que vai pilotar a nave virando o botão para lá e para cá e comentando na hora do galo meio dia Felipe Dario pois é Afonso voltando às minhas raízes de hora do galo onde o doutor Rodrigo onde eu tive o prazer de aprender muito com o doutor Rodrigo enfim muito feliz de estar de volta também na hora do galo ô Felipe sobre o Libertadores já Afonso Felipe eu oi é porque você falou tocou e não aprendi você você veio o que eu chamo de grupo BH Sports você veio através da hora do galo não foi? e olha o destino você ganha mais uma 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 profissão não sei se pode ser uma profissão pode se você quiser você passa para a parte técnica aprende e vai operar também um programa e a primeira vez também na hora do galo né Felipe? verdade verdade interessante a vida a vida é isso né Afonso mas falando sobre a Libertadores assim que saiu o sorteio eu comecei a estudar sobre os adversários do Atlético como o nosso Idamar bem falou todos os três campeões dos seus respectivos países só que tanto América como Serro campeão dos torneios clausuras porque para quem não sabe o campeonato da Colômbia e do Paraguai ainda é dividido como o antigo campeonato argentino eles e também dão vaga assim né ele não é igual o nosso brasileiro o primeiro turno e o segundo turno deles são são títulos e dão vaga e o que me chamou atenção Afonso foi o Serro comandado pelo Arce para quem não lembra o Arce foi um gigante lateral do Palmeiras conhece futebol brasileiro como ninguém tem três anos de ser importante porque começou lá sua trajetória como jogador e também treinador então o América é um time tradicionalíssimo na Colômbia teve em baixa depois de tudo que aconteceu na Colômbia mas está voltando está voltando agora até pela ascensão do Atlético Nacional fez os outros Deportivo Cali própria América se reerguer então não tem nada fácil e o Laguaira talvez o pessoal falar o saco de pancada só que vem de título vem do título venezuelano bom o Felipe você falou aí de campeões o grande clássico de Cali é exatamente o que você citou aí é o América de Cali com o Deportivo Cali América de Cali Deportivo Cali a Colômbia tem um futebol também muito bem jogado muito bem jogado então não tem grupo fácil não tem grupo fácil pessoal a gente vai continuar falando é aí o o Márcio César Teixeira o Serra eliminou o Galo mas o time era bem inferior a esse era não serve de parâmetro serve serve e por curiosidade Afonso serve de parâmetro se o Serra é algo do Atlético o América é freguês do Atlético nas duas em 95 e 97 o Atlético tirou o América de Cali só por curiosidade Afonso Afonso só mandar um abraço aqui para o Alisson para o Felipe e para o Gabriel que estão aqui trocando informações com a gente mas é claro Afonso que a gente sabe volta a dizer até mesmo tudo que eu falei no final que o Atlético é um time é o favorito do grupo mas o Atlético precisa de fazer isso acontecer dentro do grupo dentro da partida e não aquela história de achar que vai ganhar só com o nome que os outros times são a baba do do Carvalho né mas é o que o Felipe falou o Lagoaíra pode ser o saco de pancada do grupo mas essa viagem para fora a logística dela é um pouquinho complicada e é o primeiro jogo do Atlético né até mesmo parece que dia 21 a estreia deve ter aí no meio uma fase final de campeonato mineiro também então tudo vale para que o Atlético se prepare bem tenha isso em mente o Atlético está classificado já para a segunda fase do campeonato mineiro mas o Atlético tem tudo para ser o primeiro do campeonato mineiro ter a vantagem para frente e um pouco mais tranquilo nesse início de Libertadores né eu acho que a arrancada da Libertadores ela é fundamental dar um pouco mais de tranquilidade para a equipe da sequência na fase de grupos da competição né prova disso é que em 2013 o Atlético atropelou todo mundo do grupo dele teve aquela memorável história da água do Ronaldinho do Rogério Sene e eu acho que aquele jogo ali o torcedor do Atlético que teve na Independência presente lotando as arquibancadas aquele jogo deu uma uma boa impressão para o torcedor de falando opa ganhamos do São Paulo que também era um super time era um time que estava na cabeça do brasileiro também eu acho que ali o atleticano falou assim eu acho que vai dar para a gente mais longe e chegou onde chegou né é mas eu eu prefiro falar de do clássico a partir de agora porque o Libertadores ainda tem um tempo grande aí para falar e eu vou guardar minha boca para comer minha farinha eu acho que o grupo do Atlético como qualquer um outro grupo da Libertadores é muito difícil e eu não coloco o Atlético favorito é em grupo nenhum que ele saísse nem nesse eu não coloco eu não coloco eu não coloco eu não coloco porque eu estou cansado de ver estou cansado de ver a Libertadores da rasteira em muito clube que entra como favoritaço no grupo e tomar uma rasteirada Oi? Oi, o campeão Afonso é então então Libertadores Oi, o campeão é gente Libertadores não é Champions League que a disparidade às vezes é muito grande de um adversário para outro até chegar até chegar não estou falando de Champions League de semifinal e final estou falando de Champions League na origem no começo é a baba da baba da baba do boi a baba da baba do boi aí você pode pegar favoritos você pode pegar tudo porque ela só vira uma competição séria e charmosa como todo mundo fala e todo mundo baba o ovo da Champions League quando ela chega nas oitavas ou nas quartas porque até lá nossa como tem time ruim ruim de terceira categoria no futebol mundial aí para disputar a segunda categoria do futebol mineiro como tem ali no meio abrigando e querendo chegar é igual Copa do Brasil aqui Copa do Brasil aqui e aí a gente traz a Libertadores começa a Libertadores de um jeito ah esse aqui é favorito esse aqui é favorito esse aqui é favorito e vai dando tudo errado vai dando tudo errado mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso vamos puxar o clássico Cruzeiro e Atlético porque o mando é do Cruzeiro é Mineirão 16 horas domingo confirmado o jogo andou correndo risco aí de campeonato parar mas está confirmado Cruzeiro e Atlético eu ouvi muito sobre os dois clubes os dois times Felipe Conceição não tem um time ainda pronto aliás ele não tem um time em todas as jogadas ele não tem tido um time ainda titular da mesma forma o Cuca desde que ele chegou ele mudou o time em todos os jogos agora é hora de colocar eu entendo de colocar cada treinador em campo aqueles jogadores que ele já viu em campo o melhor o Cuca vai escalar aquilo que ele já tem de melhor e o Felipe Conceição da mesma forma eu não acredito que o Cuca vai seguir fazendo observações nesse jogo nesse jogo passado esse ele pode seguir mas nesse acho que não nesse ele vai com o que ele tem já na cabeça que são os melhores do que ele pôde ver até agora e da mesma forma o Felipe Conceição e aí o que vocês acham desse desse primeiro ponto de vista aí eu acho que que acho que ninguém vai discordar dessa ideia Afonso o Cruzeiro talvez tenha uma necessidade de construção de uma equipe em mais setores que o Atlético penso eu né talvez o Atlético hoje tem uma dúvida e essa dúvida é real quer dizer o seu treinador tem do meio pra frente mais no setor ofensivo que o Kukas sabe que o melhor lateral direito é o Guga eu não tenho dúvidas que o lateral esquerdo é o Arana que os dois melhores zagueiros que ele tem no elenco são Junior Alonso e Hever acho que ele não tem dúvida também ali no setor do meio de campo aonde duas vagas pertencem aos Arasco e pertencem ao Nátio essa terceira a gente não sabe qual vai ser a opção do treinador aí vem a dúvida real o Keno é garantido do seu lado esquerdo ofensivo do Atlético aí você tem duas posições que o treinador vai escolher quem está opa quem está melhor ele vai optar pelo Savarino que vem jogando e na minha opinião vem mostrando que tem talvez mais velocidade no momento e poderio ofensivo para fazer com que o ataque atleticano seja mais veloz e contundente eu não estou dizendo aqui que o Savarino é um jogador melhor que o Hulk eu estou dizendo aqui que no momento o Savarino é mais veloz do que o Hulk o Savarino não tem a visão de jogo do Hulk não tem a categoria do Hulk não tem a experiência do Hulk então o Atlético tem esse ponto a seu favor ele pode escolher no elenco dois grandes jogadores um selecionável conhecido pelo mundo todo e o outro um jovem jogador habilidoso e que pode contribuir muito em termos de velocidade eu acho quando você diz pela sua experiência toda que não existe favorito pelas circunstâncias todas elas que você conhece todas elas emocionais psicológicas técnicas de tantos e tantos anos acompanhando o futebol eu concordo com tudo que você disse se nós pegássemos pudéssemos porque o que eu vou dizer não existe se nós pegássemos as duas equipes agora e colocássemos todos os jogadores pilhados com vontade de vencer extremamente comprometidos com essa partida todos eles do goleiro ao último jogador de linha tem alguém amassando alguma coisa aí eu acho que sou eu doutor parecendo uma sacolinha de batata frita com chips seu ouvido tá bom doutor tá bom não tá tá bom então se a gente tivesse você vê que quando a gente tá no cinema alguém comendo pipoca do nosso lado você tá doido e abrindo e abrindo latinha de refrigerante é de verão aí o pior é você tem ligação do celular é então se você pegar os 22 em campo e se tivéssemos condição de ter os 22 pilhados extremamente comprometidos você poderia dizer o atlético tem mais chance de vencer porque tem mais qualidade no seu elenco tem mais peças que decidem no seu elenco se se você tivesse os 22 pilhados isso é algo completamente hipotético aí eu vou cair dentro do que o Afonso disse dentro desses anos todos e todas as nuances todos os atalhos que existem nos clássicos de Atlético e Cruzeiro o Atlético se entra como a postura de favorito e se entra como a postura de que nós vamos ganhar o jogo vai enfrentar o maior rival da sua história precisando mostrar ao torcedor que vai estar em casa não vai estar ali mas a sua torcida os jogadores querendo recuperar uma condição emocional e psicológica do Cruzeiro que ainda é desfavorável para todos os torcedores uma postura de desconfiança na equipe no treinador e no que o Cruzeiro ainda pode fazer nessa temporada uma vitória sobre o Atlético seria uma injeção de ânimo seria aquela você colocar gasolina naquele carro a álcool que não quer pegar de jeito nenhum todo mundo sabe o que é isso principalmente alguns anos atrás quando a injeção eletrônica não existia mas então é você entregar para o para tudo que diz respeito a instituição Cruzeiro Esporte Clube uma uma um um pontapé inicial antes da do jogo contra o América de Natal na Copa do Brasil espetacular nada poderia fazer com o Cruzeiro nenhum nenhum aspecto nenhuma contratação nada poderia trazer o fomento emocional e psicológico dentro do clube e com o seu torcedor do que uma vitória sobre o Atlético neste domingo nada absolutamente nada pelos lados do pode falar só finalizando Afonso e aí eu ouvi hoje as duas entrevistas tanto do técnico do Cruzeiro tanto do técnico do Atlético duas entrevistas inteligentes duas entrevistas motivadoras e se eu fosse atleta de qualquer uma das duas equipes eu não estaria nem dormindo louco para entrar em campo e louco para vencer o jogo então tomara que essa expectativa toda se transforme numa excelente partida para a gente assistir muito bem eu quero lembrar você telespectador você que está nos acompanhando que nós estamos com o superchat a sua disposição é só você acionar e vem para cá vem bater um papo com a gente no superchat você que ainda não inscreveu no programa você do youtube ainda não inscreveu então vai lá escreve aperta o botão é só clicar no vermelhinho aí inscreva-se vai lá e clica lá inscreva ok e toca o sininho dá um like dá um likezinho quanto mais o like quanto mais joinha você der aí melhor para nós meta o dedo no botão aí para nós sem nenhuma economia meta o dedo no botão aí vamos lá apareceu aqui o o Rony e ele traz um ele diz aqui uma coisa interessante muita gente não lembra o lateral esquerdo Guilherme Arana tem contrato de empréstimo com o Atlético até junho deste ano o jogador pertence ao Sevilha porém a notícia é de que ele já acertou a sua permanência no Atlético e deve assinar um vínculo de três anos com o Galo ok Rony ok e sobre isso que nós levantamos aqui o doutor Rodrigo falou e eu falei e Damar só lembrando só lembrando que Paulo César Zanovelli está ali vai ser o árbitro da partida ele será auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo que é FIFA é um assistente bom demais e o Celso Luiz também é o treino de arbitragem vamos lá Damar eu queria até mesmo destacar essa participação desse telespectador Rony que ele tem sempre feito alguns comentários pertinentes interessantes assim como todos os outros telespectadores tem feito no caso o Osmar está falando da pizza e Afonso depois você resolve isso e olha isso com ele mas o Rony tem feito bons comentários no chat e no bate-papo aqui da sala do BH Esporte sexta-feira Afonso eu vi aqui gente comentando que o Cruzeiro viria fechado o Cruzeiro ia tentar fazer isso ia tentar fazer aquilo contra o Atlético eu acho que são duas situações quase que claras que vai acontecer a forma como as duas equipes vão julgar no domingo o Atlético eu acho que dificilmente vai sair da sua característica o Atlético vai ser uma equipe que vai procurar propor o jogo acaba que para o Cruzeiro no momento e há um ano dois anos para trás isso aí é bom porque quando o Cruzeiro tem que propor o jogo quase que é um desastre o time não consegue criar muita coisa com a bola nos pés mas só que dessa vez o Cruzeiro vai ter uma grande dificuldade porque vai pegar uma equipe qualificadíssima que sabe o que fazer para a bola sabe achar os espaços a questão é o Atlético vai ter que pegar o grande número de oportunidades e finalizações e concretizar em gols só que do outro lado a gente sabe que tem um grande goleiro do Cruzeiro um goleiro histórico e que nos últimos jogos tem feito para variar mais uma vez tem feito a diferença em favor do Cruzeiro Cruzeiro que com exceção desse jogo do Coimbra mas os jogos anteriores o Cruzeiro poderia ter perdido jogos que ele empatou e jogos em jogo que ele venceu poderia ter perdido o Fábio acabou sendo preponderante naquele resultado final ali eu na minha opinião acho que o Cruzeiro vai vir como ele julgou contra o Coimbra só que vai tentar fazer a bola rodar mais de um lado para o outro para tentar achar brecha ou achar uma falha no setor de meio campo do Atlético ah mas contra o Cruzeiro contra o Coimbra o Cruzeiro procurou o gol procurou dentro das limitações dele porque a gente sabe que o time do Cruzeiro nessa temporada assim como na temporada passada é um time que carece de qualidade em diversas posições principalmente no meio e em uma outra posição do ataque e aí que eu acho que o local onde vai ser decidido o jogo mais uma vez o meio de campo dos equipes vai ser definitivo aí no resultado na construção do resultado o Atlético conseguir acelerar o jogo e concretizar mais as suas oportunidades em gol eu acho que a chance do Atlético sair vencedor da partida é muito grande o Cruzeiro ficar nessa só defender pode ser um desastre procurar aquela uma bola pra ir lá uma bola o Cruzeiro não tem que ser uma equipe de peito aberto mas também não pode ficar fechadinho não porque se der terreno pro time do Atlético a qualidade que tem a chance de sair com resultado negativo é muito grande o João Paulo Herói apareceu ali o João Paulo Herói ele ele é um cara extremamente gentil educado jornalista aqui do supermercado BH ele trabalha no supermercado BH bem pertinho aqui da gente doutor Rodrigo é um grande amigo que a gente tem conheço o João há quase 20 anos o Afonso a gente tem que mandar um abraço pra ele porque no dia do jornalista que foi dia 7 também foi aniversário do João ah é foi aniversário dele eu fiquei conhecendo o pai dele também gente da melhor qualidade todos eles fantásticos João Paulo Herói que é do supermercado BH um abraço pra ele e muito parabéns ele trabalha numa empresa vitoriosa do meu amigo Pedro Lourenço o supermercado BH João um abraço pra você oi Felipe Afonso eu ainda não falei do clássico eu tenho um detalhe eu tenho um pensamento muito peculiar sobre isso bom eu sou muito direto eu acho que dificilmente o Atlético perde o título mineiro vou mandar de cara porque eu acho que a diferença do Atlético pro resto nós já conversamos muito sobre isso é muito grande assim como o Flamengo é no Rio de Janeiro só que nós estamos falando de aí o clássico é um campeonato a parte o clássico eu acho que extrapola o tamanho da competição porque da mesma forma que eu acho que o Atlético e reafirmo que o Atlético tem larga superioridade técnica em relação aos seus adversários no estádio Minas Gerais eu sou comedido em relação ao clássico foi até bom eu ter falado depois dos meus amigos sobre isso tá bom você então você fica como eu você quer esperar o jogo começar a bola rolar você sentir cada lado você sentir o fator emocional de cada de cada equipe eu acho que o Atlético entra com uma bagagem muito grande de qualidade de jogadores na parte individual superiores ao do Cruzeiro mas eu acho que com relação a cabeça boa a tranquilidade a preparar o espírito eu acho que o Cruzeiro através dos seus profissionais eles podem atuar nesse campo aí como também o lado do Atlético eu acho que aquele que entrar mais mais light mais tranquilo ele ele pode sair em vantagem não acredita em goleada ela pode acontecer circunstancialmente aquilo que eu falei de repente uma equipe faz um dois três rápido aí pode acontecer goleado aí pode acontecer bom mas o que eu quero dizer é o seguinte o Cruzeiro nessa situação vocês entendem que ele entra como franco atirador sim eu acho que sim Afonso eu volto a dizer Afonso uma vitória nesse clássico daria ao Cruzeiro e ao seu torcedor um mecanismo de fomento emocional e psicológico em nada nada que pudesse acontecer agora poderia trazer algo tão positivo para a equipe nada apenas ganhar o campeonato mineiro aí sim mas como ainda falta muita coisa ainda tem o jogo contra o América na Copa do Brasil que não vai ser um jogo fácil para o Cruzeiro mas nada seria tão importante para a equipe do que uma vitória num clássico com o seu adversário cheio de contratações motivado e ainda taxado como favorito para a partida doutor só um detalhe aqui que eu conversei com o senhor antes sexta-feira passada eu reafirmo eu acho que tanto no clássico contra o América como de hoje ou de domingo desculpa o único jogador que pode decidir a partida no estalar de dedos dos 22 em campos para mim é o Nath Fernandes sim com essa capacidade mas eu acho que eu acho que existem muitos jogadores das duas equipes que ainda precisam apresentar um futebol melhor em 2021 a torcida do Cruzeiro espera mais do que o Sobbs está fazendo apesar de ele ser preponderante ainda nas partidas a penúltima vitória veio através de uma falta que ele cobrou mas a torcida do Cruzeiro espera mais a torcida do Cruzeiro espera mais do Ayrton que ele jogue aquela bola que jogou nas mãos do Filipão e aí vamos para o lado do Atlético a torcida do Atlético espera que o Hulk rapidamente se adapte e seja mais efetivo o Hulk ainda é um jogador carregado de potencial mas que realmente em campo não entregou o potencial que ele possui isso é um fato aí Afonso eu vou colocar aqui uma questão não sei se todos vão concordar comigo a gente está no início dessa temporada que começou emendada na outra eu não sei se é um novo treinador é um jogador selecionável chegou para o Atlético nas mãos do antigo treinador um perdão mas eu não sei se todos concordam comigo o Júnior Alonso não é o mesmo Júnior Alonso do ano de 2020 doutor já falei isso já falei isso aqui o Júnior Alonso não é tem errado em todos os jogos não é o Júnior Alonso o Júnior Alonso teve uma queda no final da competição no final do campeonato brasileiro e o Júnior ainda é o melhor zagueiro do elenco se nós levarmos em conta a condição física também ainda é mas ele cometeu erros neste início de temporada principalmente no campeonato mineiro contra o América ele quase entregou contra o América exatamente depois contra o Pousa Alegre é exatamente aquela bola que o Everson saiu e abafou nos pés do atacante foi uma entregada foi um tempo de bola tentou dominar uma bola errou no domínio e entregou a bola para o seu adversário aquele lance para mim foi fundamental no jogo para a sequência da partida concordo plenamente então por que eu estou levantando isso porque vários pois não me deixa ler esse superchat ali para você para você seguir é o Alisson que apareceu ali e ele fala para você doutor doutor Rodrigo assim como Natan e Iorra com apenas cinco jogos razoáveis obteve o seu contato renovado e é verdade jogadores da técnica questionável perduram por anos e oneram drasticamente os crofts do galo concordam você concorda com o Alisson doutor Rodrigo ele está te perguntando olha olha Afonso eu vou responder para o Alisson da seguinte maneira como você bem colocou aqui da sua experiência boa parte ou a maior parte da minha experiência como cronista veio a maior parte absoluta veio participando dos seus programas para não dizer 99% dela então o que eu vou dizer é o seguinte o jogador existe uma categoria de jogador que quando está próximo da renovação de contrato jogador come a bola é gol de placa é melhor em campo é prêmio de melhor em campo a gente perderia a conta que concorda Afonso do número de jogadores que perto da sua renovação de contrato apresentaram esse tipo de futebol o Johan que era tão questionado tão massacrado eu acho que pior do que o Johan só o Patrick eu não sei se Damar e Felipe também concordam nesses últimos dois anos mais massacrado no elenco atleticano que o Johan só o Patrick o Johan eu cansei de falar que pra mim como brincadeira mas aquele fundo de verdade pra mim ele só jogava contra o time paulista e aí exato aí próximo da renovação do contrato nós tivemos boas partidas dele inclusive como segundo volante vocês vão se lembrar e aí ele passou a fazer gols e num jogo que eu não sei eu não sei se foi contra o Vasco não sei qual foi o adversário Goiás não me lembro Goiás não vocês me ajudam ele fez um gol de placa que ele dominou a bola no peito e de voleio ele fez um golaço e aquilo foi eu sei Corinthians também acho que foi contra o Corinthians foi foi um jogo desse contra o Vasco ele perdeu um pênalti é não não mas foi mais no fim da competição não foi aquele não foi aquela virada não foi uma bola foi no Mineirão esse jogo ele dominou e de voleio ele meteu no ângulo aí compraram o jogador mas aí você fica naquela dúvida poxa mas será que era um erro de avaliação aquele jogador que a gente pensava que era tão fraco mostrou que tem potencial logo depois ele voltou a ser o Johan normal de sempre que todo mundo conhece o Natan o Natan fez um excepcional início de campeonato tanto que a equipe ficou completamente dependente daquela daquela função que o Natan estava fazendo naquele determinado momento que era o único jogador criativo do meio de campo do São Paulo todo mundo vai se lembrar mas aí o Natan se lesionou e desde a lesão do Natan do ano passado o jogador não voltou a atuar com aquele nível técnico e mesmo assim foi adquirido pelo clube eu acho Afonso que a pergunta do nosso telespectador é pertinente e é para você ver a dificuldade a responsabilidade quando você tem um bom diretor de futebol porque aí você tem a opinião do seu treinador e até onde o Sampaoli mandava no Atlético até onde o desejo do Sampaoli era atendido no clube porque quando você tem um diretor de futebol atuante competente que vislumbra o futuro do clube às vezes alguns desejos e algumas vontades não são prontamente atendidas não é não Afonso eu penso assim então nós tivemos aí nós temos um ano diferente com treinador diferente e a página do Sampaoli já foi virada mas mais do que nunca esses treinadores que resolvem mandar no clube mais do que nunca você precisa ter um diretor de futebol competente que seja respeitado e que ajude o presidente do clube a tocar o clube a médio e a longo prazo o José Mansur está dizendo que o gol de placa do Rio foi no Mineirão eu me lembro eu lembrei do Goiás talvez pelo Estado mas eu me lembro os nossos universitários valeu amigo obrigado pela ajuda mas é isso então mais do que nunca você precisa de um diretor de futebol que tenha digamos vamos falar num jargão que todo mundo vai entender que também tenha tamanho que também tenha importância e que a sua opinião também prevaleça eu acho que eu acho que essa essa importância e essa figura é bem preenchida pelo Rodrigo Caetano pelo menos essa é a imagem que eu tenho segundo o Rony segundo o Rony também o Jorge Nicola colocou lá que a possibilidade do Gémerson vir para o Atlético é grande que o Rodrigo Caetano está conversando com o Corinthians que parece que já liberou já colocou lá é porque o Corinthians tem alguns jogadores com salários que ele está querendo reduzir o quanto antes dele tem o Gémerson tem o Otero também pois é mas esses esses caras também falam às vezes falam coisas que não tem nada a ver ontem saiu notícia dele do PVC que o Casares está voltando para o Atlético Casares e Otero eu eu não acredito não também eu não acredito eu não eu não acredito eu não acredito o Afonso o Rodrigo estava falando aí até antes de entrar nessa questão do time como um todo mas ele falou do Natan e do Johan o Johan já até deu uma opinião aqui agora o Natan também assim como o Alan Franco eles num determinado momento em competições do Mineiro e campeonato brasileiro principalmente eles se destacaram muito que o próprio esquema do técnico que até então estava aqui o Sampaoli ele favorecia esses jogadores de meio vir de trás como um homem surpresa ali achando a brecha nas águas e finalizar para poder fazer o gol depois óbvio que veio essa questão da lesão do Natan teve aquela questão do surto de Covid no elenco do Atlético aí os jogadores oscilam um pouquinho mas o próprio esquema favorecia esses jogadores dessas posições chegar à frente o que eu estou percebendo nessa mudança de mentalidade até mesmo de esquema e forma de jogar do Pucca no Atlético que ainda não se instalou por completo mas que ele já está mudando isso um pouco esses jogadores não tem tanto esse espaço dentro do elenco ele procura dar as condições de finalizar e fazer o gol principalmente para os jogadores de frente os do meio é óbvio que se tiver oportunidade eles vão tentar fazer mas os do meio tem ficado muito claro na minha opinião aquela função mais clássica da posição defensivo auxiliar no armação ou conduzir a bola para o armador e por aí vai oi Damar só um minutinho Damar fala para mim aí da promoção da Steak Prime a Steak Prime que tem para você a melhor carne do mercado a melhor picanha carnes nobres a Steak Prime tem bolho tem peito a Steak Prime tem tudo que você precisa para um churrasco sensacional maravilhoso fica ali na Avenida dos Engenheiros 227 no bairro Castelo repetindo Avenida dos Engenheiros 227 bairro Castelo e olha anote aí tá na tela mas é bom você anotar 25 16 56 70 25 16 56 70 é o WhatsApp da Steak Prime e para você ter mais inclusive informações no Instagram você pode colocar lá arroba Steak Prime Castelo arroba Steak Prime Castelo o Márcio tem uma equipe fantástica para o seu churrasco ser nota mil Steak Prime que vem com uma promoção é isso aí Afonso a Steak Prime junto com o programa BH Sports vem com essa promoção aí o torcedor o espectador pode acompanhar a camisa do América essa linda camisa do América autografada e é uma uma peça de picanha também no sorteio aquela picanha deliciosa que todo mundo vai poder fazer aquele churrasquinho acompanhar os jogos do seu time do coração e olha só gente é nesse mês o pessoal falou no último programa do mês de abril vai acontecer o sorteio vou mostrar para vocês aqui está aí o Marcelo colocou a camisa do América esse tanto de assinatura vai falar de quem são dos jogadores do América está aqui vou mostrar aqui a picanha embaixo isso dá para o Marcelo colocar na tela está aqui a camisa do América a camisa está na tela está aqui estou vendo agora o Itamar mostrando é isso aí e aqui o número 8 do Juninho quem quiser e essa camisa é muito bonita essa é bonita e a turma que curte um videogame como o Felipe como o Marcelo é a camisa oficial do América nos jogos de videogames atualizados esse ano então é uma camisa muito bonita vale a pena participar o torcedor pode fazer o seguinte gente o pessoal da Stakefarm falou vamos fazer assim a partir de hoje até o dia 30 de abril que vai ser o dia da escolha do ganhador eu digo escolha porque vai ser o seguinte 30 de abril tem BH Sports no dia 30 de abril tem BH Sports tem BH Sports então vai ser o seguinte quem for participar quem quiser ganhar essa camisa junto com essa peça de picanha para no final de semana comemorar junto com o seu time a vitória do seu time ou a derrota do rival fazer aquela carne tem que fazer o seguinte criar uma frase utilizando BH Sports Steak Prime e Churrasco fazer uma frase com essas três palavras Steak Prime BH Sports e Churrasco não precisa de ser nessa ordem mas tem que ser uma frase criativa interessante utilizando essas três palavras vai a partir de hoje vai vai bolando vai fazendo isso aí coloca pode mandar aqui no grupo do do chat o pessoal nós vamos acompanhando vamos vendo e também no Instagram do Steak Prime Castelo é arroba Steak Prime Castelo vai lá eles vão colocar a foto essa mesma foto que o Marcelo colocou da camisa da América da Picanha BH Sports Steak Prime escreve a frase lá porque no dia 30 por volta das 22 horas eles vão selecionar as três melhores frases as três três melhores frases oi Damar uma dica aqui essa é minha viu essa é minha aqui ó programa de esportes é o BH Sports churrasco é Steak Prime aí Afonso pode colocar seu nome lá e outra coisa só não fala que Afonso senão quem vai escolher dentre as três frases a melhor vai ser o Afonso e a turma que tiver aqui no dia ao vivo então não coloca seu nome não Afonso mas vão querer dar três frases não, não eu não estarei participando bom brincadeiras a parte se alguém for aproveitar a minha frase ela não será minha é brincadeiras a parte é isso que tem que ser feito tem que criar uma frase interessante com o nome BH Sports Steak Prime e churrasco entrar no Instagram do Steak Prime Castelo escrever a frase e curtir lá no post deles e aí e aqui no no chat do BH Sports no YouTube ou no Facebook mandar a frase que ela vai ser guardada no dia 30 todas as frases até então escritas vão ser analisadas e as três melhores vão ser selecionadas para que o Afonso Alberto quem estiver participando do programa escolha apenas uma que vai ser a vencedora da camisa do América Autografada e da peça de picanha mas tem que lembrar o pessoal o seguinte tem que estar inscrito no YouTube Afonso Alberto e no e seguindo o Instagram do Steak Prime Castelo sem essas duas condições infelizmente não leva o prêmio é fácil pode começar pessoal dia 30 faremos aqui eles fazem a escolha e aqui no programa BH Sports vão ser escolhidas a melhor frase muito bem eu perguntei se o Cruzeiro entra como franco atirador o doutor Rodrigo falou eu quero ouvir o Felipe e o Idamar bom você sabe por que que não entra Afonso porque é o clássico sabe eu acho que atirador em clássico não existe até porque a torcida do Cruzeiro vai vai cobrar um resultado positivo do Cruzeiro eu vou fazer uma analogia eu tenho muito feito analogia com o futebol carioca porque eu vejo hoje o futebol menino muito semelhante o Flamengo é muito melhor que o Botafogo isso aí isso todos nós concordamos só que eu eu tava acompanhando mas a semelhança a semelhança que você vê de futebol carioca com futebol mineiro é só Flamengo e Atlético o resto não tem nada não tem nada não tem nada porque os outros times todos do futebol mineiro tirando Fluminense Botafogo e Vasco pela tradição e pelo tamanho são melhores do que Bangu Olaria não é eu tô falando dos grandes eu tô falando dos grandes então vamos lá porque eu tava vendo eu tava vendo eu tava vendo um programa da Rádio Botafogo antes do Botafogo e Flamengo todos eles cobraram veementemente uma vitória do Botafogo e pra quem não sabe o Flamengo com seu terceiro time com seu terceiro time de reserva ganhou de três do Botafogo isso mostra a disparidade por isso que mais uma vez eu tenho feito essa analogia que ainda que os rivais do hoje o postulante hoje o time a ser batido no nosso caso o Atlético ainda que os seus rivais tem consciência plena disso o torcedor deles cobram a vitória dos seus clubes nos clássicos não sei o que meus amigos pensam disso entendi por isso você acha que o Cruzeiro não entra como Franco o Cruzeiro entra pressionado pela sua torcida pra manter a tradição do clássico manter a tradição você e Damar Afonso eu acho que pela condição do do momento do Cruzeiro né do ano passado pra cá eu acho que o time do Cruzeiro por circunstâncias técnicas e táticas a gente percebe uma evolução muito pequenininha dos dois últimos jogos pra cá mas é uma evolução e na minha opinião eu acho que o Atlético ainda está tentando encontrar a forma ideal de jogar o Atlético tem tido algumas dificuldades até mais do que o ano passado eu acho mas com tudo isso eu vejo o time do Atlético no nível técnico muito até acima do que o Cruzeiro é claro que isso aí tem que ser colocado em prática na realidade quando a bola começar a rolar a questão do franco atirador eu vejo o Atlético hoje nesse confronto como favorito mas nem não quer dizer que ele vai vencer o confronto o favoritismo não significa vitória 100% é um time que tem mais qualidade técnica é um time que está na ponta do campeonato tem uma vantagem numérica de pontos maior do que o seu rival mas o Cruzeiro pode chegar lá e vencer a partida até porque o Afonso bem destacou quantas vezes a gente já viu uma equipe que estava melhor que a outra perder ou a que estava pior do que a outra vencer o confronto tudo pode acontecer olha o Sandro apareceu ali você falou uma coisa que eu concordo nós vamos responder o Sandro eu acho o time reserva do Atlético se a gente escalar um reserva porque na verdade ninguém escalou o time reserva do Atlético mas se eu escalar um time reserva aqui e eu vou me atrever daqui a pouco o Sandro apareceu senhores comentaristas hoje o Galo tem um time titular ele pergunta eu posso falar não o Cuca ainda não mostrou esse time titular se sim o que vocês mudariam aí fica pra nós quatro falando sobre isso deixa eu deixa eu colocar aqui seguindo o raciocínio Luiz Dama olha aqui vamos lá Rafael Mariano não Thalisson Rafael Thalisson Gabriel Igor Rabelo e Dodô do time que não está jogando Jair Alan Franco e Nathan ou Nathan ou Nathan ou Nathan é Savarino ou ou Hulk ou Hulk que não dá pra você tirar é Sasha ali na frente você pode botar o Sasha ou o Tardelli ou o Marrone ou você pode botar o Sasha ou o Tardelli e o Marrone na esquerda é um time hoje que poderia ser considerado reserva ele é melhor do que qualquer equipe do campeonato ou não é verdade com sobra com sobra agora a gente vai escalar um terceiro eu acho que eu acho que teve um telespectador aqui Afonso o Rafael fez uma pergunta se eu concordava se a zaga do Atlético é uma zaga lenta eu acho eu acho que a proteção da o a marcação protegendo a zaga ou a linha de quatro entrevista esta inclusive que foi dada pelo Júnior Alonso há oito dias onde ele respondeu que este era um dos objetivos do Cuca como treinador nesses primeiros treinamentos que ele estava fazendo eu concordo eu acho que ainda tem que melhorar muito no setor defensivo principalmente essa questão de identidade Rafael Soares está te perguntando é exatamente isso e pode ser o caminho das pedras pode mas em contrapartida também Rafael eu acho o sistema apesar de não ter tomado gols nas últimas duas partidas eu acho o sistema defensivo do Cruzeiro também falho em algumas questões bola aérea doutor doutor e Rafael quando vocês falam em zaga lenta e que é ruim é ruim eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui quero que quem se lembra me responder Luizinho Vantuir quem que era o velocista nessa zaga aí difícil né o futebol era muito melhor e tinha muito mais craque eu achei que você ia falar era diferente sim era muito melhor e tinha muito mais craque não mas na rota a velocidade a velocidade mas vocês não estão querendo zaga rápida não é pela velocidade não é para sair jogando isso não é dever de zagueiro não é dever de zagueiro nenhum o Hegel tem um ótimo passe tem um ótimo ele não precisa estar correndo ele nem tem que ser rápido rápido estar lá no meio de campo para fazer esse ótimo passe ele faz de onde ele estiver eu mas eu acho que o Hegel ele não ganha da Libertadores por exemplo o Hegel aí é outra história eu acho que o Hegel aí o Hegel nós vamos colocar por conta da parte física pela idade pela idade mas de repente você coloca lá um zagueiro de vinte e poucos anos que não joga nada aí o Hegel com a idade é eu entendo o Afonso você tem razão Afonso talvez eu vou melhorar inclusive se o Rafael me permite e se eu por acaso estou certo na leitura da colocação dele em relação a usar a palavra talvez mais reativa é você ter um zagueiro que consiga dar o combate de forma mais rápida o zagueiro que consiga não ser tão lento na hora que ele dá o bote onde ele joga de frente o atacante de costas para ele eu acho que é melhor a gente trocar a palavra aí vai ficar mais dentro do correto né Afonso é porque é uma zaga mais rápida a primeira coisa que eu penso é que você quer um velocista na zaga só colocar o bote na zaga é coloca o bote lá mas aqui gente é o que eu estou falando o senhor preto vai precisar de zagueiro pelo que o Felipe falou aí sim a gente concorda o Hever já tem uma idade que não dá para você exigir do Hever o atlete jogar com linhas altas por exemplo e meter uma bola nas costas do Hever que ele vai no mano a mano disputar essa bola com o Gabigol por exemplo não vai conseguir estou citando um exemplo nosso aqui brasileiro ele não vai conseguir ele não vai conseguir até o próprio tem jogadores que se acontecer isso ele não perde é mas eu fui eu fui no Gabigol que aí você vai no top você vai lá em cima é aí então mas na qualidade na qualidade o Hever supre muito às vezes esse lado aí que a saída de bola do Hever para um contra-ataque para uma virada de jogo doutor Rodrigo e da Mário é é muito é excepcional uma virada de jogo é brincadeira é excepcional o Hever é brincadeira então a gente tem que medir muito bem o fubá com a farinha com a água sei lá como é que é agora oi ontem eu estava vendo a sua participação no programa do Repsold do Beto aliás eu quero abraçar o Beto Guerra o André Repsold e o o Thiago o Thiagão do eu acredito Thiago gente da melhor qualidade e o Jeves um abraço para essa turma toda eu participei e aprendi muito com eles também lá grande abraço para essa turma fala Felipe mas ontem você falou no detalhe que eu achei falando do sistema defensivo do Atlético eu acho para ir por liderante eu ainda acho que o Atlético tinha que entrar e partir firme atrás de um volante hoje por exemplo o Tietê já descartou essa hipótese de ser volante de marcação eu acho fundamental um time que tem um volante de contenção o Afonso inclusive inclusive isso que você falou levantou essa hipótese do zagueiro ser rápido um zagueiro que corre e tudo mais e o Felipe em cima e também puxando o gancho que o Felipe acabou de comentar quando você falou do Luizinho eu lembrei do Luizinho Batista e aí ao mesmo tempo Batista Batista toma lei aí com o Batista e aí ao mesmo tempo eu lembrei Luizinho Batista era só Procópio na zaga gente eu não vou lá atrás não porque o Felipe falou ah mas o futebol era diferente claro era um trilhão de vezes melhor de muito mais qualidade eu queria fazer eu queria fazer uma analogia até mesmo dessa zaga que eu pensei quando você falou Luizinho Batista que no meio de campo do Atlético quem era os volantes né vamos colocar se fosse fazer pra linguajar atual também que ajudavam a proteger a zaga eram Eder Luiz e Vander Luiz né então assim eram dois volantes que ajudavam a proteger a zaga no próprio time do Cuca de 2013 tinha Leonardo Silva e Heber tudo bem que eles eram oito anos mais novos né mas mesmo assim não eram esses zagueiros que eram velozes mas eles tinham lá Pierre e Donizete que ajudavam a proteger as águas então eu acho que dentro disso que você falou e o Felipe falou Oi Damar eu vou te cortar um pouquinho o Matos Alê apareceu ali o chefe ô chefe ô chefe acorda chefe ninguém falou nada disso que você está falando aí eu vou ler mas o Maicon esteve também presente ali falou também ô Maicon você falou que se nós não achamos que o Atlético é 10 mil vezes melhor que o Cruzeiro esse negócio de número eu não vou não sei se é uma vez se é 10 mil se é menos 30 não sei Maicon eu não sei mensurar isso aí não mas o chefe vem com uma coisa lá de ô chefe acorda chefe é muita demagogia mas na hora que eu vou ler o Marcelo tirou ô chefe o Marcelo realmente é contra você na hora que eu comecei a ler mas eu quero ler em psilíteris eu vou tá certo manda 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 roda roda manda muda muda aí o chefe disse que é muita demagogia nossa e ele fala por quê porque o clássico está próximo todos afirmaram que o Atlético não tem adversário em Minas ganha fácil de qualquer um agora estão mudando por quê ô chefe você nunca me ouviu falar que no clássico o Atlético ganha fácil nunca na sua vida você me ouviu falar isso e aqui ninguém falou isso que o Atlético vai ganhar fácil o Felipe disse que o Atlético é hoje disparado o melhor time de Minas mas ele não falou hora nenhuma que o Atlético vai ganhar fácil do Cruzeiro ô chefe você está delirando gosta de polêmica até fora do programa talvez a gente possa responder ele ao Michael o nosso chefe da seguinte maneira o Michael colocou aí do isentão e tal ele está correto então vamos repetir o que eu disse aqui eu disse que se falei no início do programa se as duas equipes entrassem em campo com os 22 jogadores espilhados e com uma entrega muito grande dos dois lados o Atlético tem uma chance muito maior de vencer muito maior aí quando o Michael o Michael me diz assim se o Atlético é 10 mil vezes melhor ou não vamos esquecer o fator numérico que eu entendi Michael você colocou isso é um jargão que a gente gosta de repetir eu entendo isso mas eu quando falo não falo 10 mil não falo um trilhão pois é pois é quando a gente há pouco agora o Afonso quis escalar a equipe reserva então vamos eu em momento nenhum eu vou desmerecer instituição alguma mas se você colocar os 22 jogadores pilhados em campo pilhados ou seja todo mundo jogando com vontade todo mundo correndo atrás da bola como se fosse um prato de comida com vontade de ganhar o time reserva do Atlético ainda tinha mais condições de vencer o Cruzeiro se isso fosse possível se isso fosse possível mas isso não é possível o Atlético entrou em campo contra a Caldense achando que era o Atlético milionário que viajou de ônibus para entrar em campo e meter 4-5 a 0 num time do interior do estádio de Minas Gerais saiu de lá derrotado contra um time que jogou com muito mais vontade e não dá para comparar Caldense com o Cruzeiro o Cruzeiro é um time melhor que a Caldense e o Cruzeiro é um adversário centenário do Atlético o maior rival que o Atlético possui então aí eu já deixei é claro é evidente se as duas se os duas equipes entraram em campo pilhadas jogando com muita vontade colocando em campo o que tem de melhor individualmente taticamente e coletivamente e raramente isso acontece no futebol só nas partidas memoráveis incríveis que cada um de nós aqui já teve oportunidade de assistir se isso fosse possível o time reserva do Atlético tinha mais chance de ganhar do Cruzeiro muito bem isso é um fato agora nós podemos estar aqui no BH Sports de sexta-feira que vem e poderemos estar falando da vitória do Cruzeiro e como o Cruzeiro chegou a essa vitória mas isso gente ninguém ninguém vai ser isentão viu viu Michael pode ficar tranquilo nós vamos falar o que a gente pensa mas só que guardadas as devidas proporções é um clássico e se ninguém entrar do jeito que eu falei às vezes o time que está por baixo pode sair vencedor como o Afonso cansou de dizer aqui nos comentários dele voltando àquilo que eu falei Felipe só um minutinho deixa eu dar o Marcelo às vezes eu quero ler as mensagens também mas o Marcelo parece que eu tenho a condição de eu sou super o cara aí que bota bota e tira e some com ela mas tudo bem teve um aí que eu esqueci o nome que disse que o Atlético estava uma época em 1970 alguma coisa voando e o Cruzeiro ganhou com o gol do Jacinto foi o Guilherme Guilherme Luiz ele sempre está na sala com a Camila e isso pode acontecer isso pode acontecer depois de amanhã é eu já falei isso aqui várias vezes outra apareceu aí também aparece muita gente eu estou esperando você também do superchat mas agora eu quero falar do direito de trânsito meu amigo se você tem problema com multas perdeu pontos na sua carteira e vai ter que entregar a carteira não entrega entrega não não entrega a sua carteira primeiro procure eu estou te dando uma dica eu vou te dar tempo para você anotar se você tem multa você quer fazer recurso contra multas de trânsito que você acha que não são suas ou que elas estão erradas e elas existem elas existem às vezes o cara está mal humorado o fiscal o o policial de trânsito está mal humorado brigou com a mulher está de mal com a vida é semana retrasada um pouco mais eu fui deixar o meu neto no salão para cortar o cabelo na avenida Francisco Sá aqui coisa assim parei o carro abri a porta ele desceu eu peguei na mão dele levei deixei dentro do salão e voltei coisa assim de 30 segundos 40 segundos um minuto já tinha lá um um guarda que não era um policial que não era nem de trânsito um policial que devia estar passando por ali passeando ou indo para algum lugar anotando falei meu amigo eu entrei só para deixar o meu neto aqui estou saindo estou indo embora porque eu ia o que eu ia fazer outras coisas e voltar para pegar depois ele mas não pode parar eu falei mas eu não estou parado eu só deixei o meu neto você queria que eu parasse o carro abrisse a porta falasse para ele desce e vai aí você queria não sei o que eu falei você podia repensar isso aí ele falou nada foi embora com aquela cara de quem comeu e não gostou é passados alguns dias aí chegou para mim primeiro chega a notificação na multa chegou chegou de um dia de mal humorado brigou com a esposa é pagou a conta errada sei lá e ele mete a multa se você tem esse tipo de problema mas eu recorri eu recorri pedi para botar lá que o cara era um péssimo servidor público é e dei os meus motivos se você tem problema e você tem uma multa que você acha que não foi legal o cara não está certo você tem argumentos para provar entregue para o doutor Sérgio no direito de trânsito está perdendo ponto na carteira vai ter que entregar a carteira não entregue entregue o problema para o doutor Sérgio ele vai fazer vai recorrer vai pelos trâmites legais e vai te ajudar a recuperar aquilo que você entende que não é justo ok direito de trânsito anote aí o whatsapp do doutor Sérgio nove anote aí nove nove sete quatro dois cinco meia cinco oito nove nove sete quatro dois cinco meia cinco oito anota porque você vai precisar nove nove sete quatro dois cinco meia cinco oito ok você vai precisar direito de trânsito ô chefe Matos Alenho agora eu vou ler essa sua mensagem mas a próxima só se for superchat sua eu só leio superchat você está no BH Sports você vem dar palpitaco aqui agora atlético é favorito sim e para golear talvez esta seja mais uma oportunidade que está tendo pois quando podia colocar o Cruzeiro na série B a história todos sabem o resultado sem mimimi todo mundo sabe nós já contamos aqui chefe Marcelo mensagem do chefe agora só no superchat e superchat acima de trinta reais só mensagem do chefe agora o chefe já tirou o dia do chefe só no superchat acima de trinta reais aí você pode colocar na tela eu vou querer aqui porque isso é um pedido dos telespectadores e já era um pensamento meu eu já fiz isso com vocês ô gente vamos ajudar o Cuca vamos ajudar o Felipe Conceição eu vou começar pelo Felipe Conceição eu acho que o Felipe Conceição poderia eu acho que ele vem Fábio alguém tem alguma dúvida acho que não Cáceres Cáceres também não acho que ele tem dúvida a Zaga do Cruzeiro Manuel alguém tem alguma dúvida acho que também não é o Adriano quem que é o companheiro é eu tenho que me lembrar quem? Adriano o Adriano é o Zagueiro ou é o lateral? não não eu acho que o Adriano é o lateral tem que ver eu tenho que me lembrar aqui alguém tem alguma dúvida que o Sobbs vem desse jogo? Ramon é o Ramon veio do Vitória eu acho que vem jogando o Ramon o meio de campo do Cruzeiro como é que o Felipe Conceição colocou no último jogo? porque ele colocou ele colocou garoto e tem o Everson que é um zagueiro também da base que entrou bem Everton né Everton fez o Everton é fez um lançamento sensacional pro gol do Potker depois o gol do Felipe Augusto foi um outro lançamento eu não me lembro de quem que foi mas o Cruzeiro tá o Felipe Conceição não tem um time titular fala assim não esse é o time mas ele tem uma base já consolidada ou não? sim tem tem achou a base e foi bem achei que o Cruzeiro teve uma pequena evolução aqui que você pôs nas redes sociais claro que é Coimbra enfim que é o Campeonato Mineiro mas o Cruzeiro em relação aos outros jogos eu achei o Cruzeiro também mais bem postado em campo ô Afonso fala aí Damara só pra acrescentar o que você tinha tava pensando em termos de escalação e tudo mais você falou Fábio Cáceres Manuel Ramon aí seria o Matheus Pereira Adriano que foi o que você falou né aí depois seria o Matheus Barbosa e o Marcinho mas eu acho que ele pode até colocar o Romo que veio é talvez eu também falei que ele poderia começar jogando foi do Romulo o gol do Felipe Augusto parece que o lançamento foi do Romulo o Ayrton o Ayrton eu acho que deve ir junto com o Bruno José e o Sobs eu acho que esse pode ser que seja o time mais provável do Cruzeiro o que ele pode colocar ali de opção de alternativa o Romulo ou o Marcinho o Ayrton ou o Felipe Augusto principalmente o Felipe Conceição é um técnico que tem o time toda à disposição ele pode colocar exatamente quem ele quiser agora vai ser um time que vai vai ter que trabalhar muito pelo lado não acho que usando o meio pelo lado tá certo aí pelo lado ele vai esbarrar na direita no Atlético no Bulga na esquerda no Arana mas eu acho que é por isso mesmo que ele pode ser que use o lado primeiro que o meio do Cruzeiro não tem funcionado bem tem tido dificuldade de criação de municiar o ataque e as laterais ele pode jogar nas costas dos laterais do Atlético pra mim o jogo do Cruzeiro vai ser esse aí o Valdelei diz aqui boa noite Afonso toda a equipe claro com toda a sua experiência em clássico você acredita que o Galo pode golear o Cruzeiro devido a disparidade de uma equipe pra outra não eu não acredito pelo clássico pelo que representa o clássico eu não estou levando em conta eu já falei isso várias vezes aqui a disparidade de qualidade de coletivo de investimento investimento financeiro não estou levando em conta isso eu estou analisando o clássico o clássico em si a história de Cruzeiro e Atlético e Atlético e Atlético eu levo muito em conta esse vai ser peculiar vai ser o primeiro clássico da história sem torcida não ano passado não teve Cruzeiro e Atlético não ano passado teve Torcida o Atlético venceu por 2 a 1 gol do Otero e aí depois o Cruzeiro não classificou pra outra fase e o Atlético estava na Série A do Brasileiro e o Cruzeiro na B do Brasileiro e por falar o Filipe tem razão mesmo tem e por falar e por falar em investimento mudando completamente de assunto pra quem gosta e pra quem gosta eu quero ouvir também o Atlético escalado depois de você vamos lá perfeito mas pra quem gosta de investimento pra quem gosta de um bom vinho como você que eu sei que você gosta e principalmente quando a gente fala de Portugal também sei que você gosta muito hoje eu vi uma matéria sobre a vinho os vinhedos do Rubens Menin e do vinho português que o Rubens Menin está produzindo o nome Menin uma região maravilhosa de Portugal vinhedos excepcionais com dois enólogos premiados que foram contratados pelo Rubens Menin para que ele pudesse produzir um vinho de altíssima qualidade em Portugal então eu vi o rótulo tá lá Menin por falar em investimento é mais uma mais um algo em que o investidor o apoiador do Atlético vai investir e tirando essa questão guardadas as devidas proporções este é um dos empreendimentos que eu vou saborear com muita vontade vou lá conhecer também Portugal Portugal é uma terra abençoada um país abençoado eu gosto muito de Portugal e conheço várias cidades Portugal as principais que eu que eu conheço e gosto Lisboa e a cidade do Porto agora conheço várias várias e tive o privilégio a ter de ir algumas vezes a Fátima a Fátima então e agora vou conhecer esse vinhedo ou os vinhedos lá em Portugal e vou degustar vinho português da família Menin vou degustar vou degustar com certeza vou degustar muito bem eu quero lembrar você que o BMG é o seu é o nosso banco consignado é lá você já abriu a sua conta no BMG não? então abra a conta é o banco na palma da sua mão o BMG ele não não se importa ele não não liga para esse negócio de banco físico ou digital ele tem capacidade máxima nos dois te atende das duas maneiras BMG é o seu é o nosso banco BMG abraçar também ao Renato e ao Chiquinho do Centro Automotivo novo de novo é o seu carro literalmente novo de novo você bateu arranhou amassou Centro Automotivo novo de novo na Chico Sá com Platina um abraço lá o Chiquinho Atlético e o Renato Ecuserense lá está bem dividido a equipe está dividida Maria Beatriz Bacaru chegou aqui está assistindo e manda um abraço para todos para quem não sabe a Bia é minha irmã querida um beijo para a Bia ela está sempre telespectadora fiel do BH Sports a Bia um beijo para você para a Dani para a Ana e para a Marina viu Bia um grande beijo o Zé Alberto também está nos assistindo apareceu aqui nosso comentarista já tomou a segunda dose está legal e já já ele vai participar de programas com a gente também um grande abraço para o Zé Alberto o Felipe o Idamarys calou um cruzeiro aí trouxe um cruzeiro que eu colocaria para vocês para a gente passar para um atlético também o Felipe Conceição poderia dar uma guinada nisso que o Idamar falou aí onde aparecem jogadores recentemente contratados aparecem jovens jogadores mas por ser um jogo cascudo clássico Marcelo Moreno ele poderia dar opção para um Rafael Sobbs Marcelo Moreno William Potker só eu falei três o Afonso o Sobbs na minha opinião vai ser titular o Potker pode ser que entre no segundo tempo eu acho que as alternativas aconteceu contra o Coimbra as alternativas que ele tem do meio para frente para mudar o setor ofensivo da equipe é o Felipe Augusto e é o Potker foi assim no último jogo e é o que ele tem para mudar a cara do time ofensivamente e pode ser necessário é um clássico com certeza o segundo tempo vai ser algo preponderante para a vitória de qualquer uma das duas equipes então eu não acho que ele entre com esses dois eu acho que o Afonso tem razão onde ele talvez escolha entre um o Sobbs vai ser titular mas talvez ele opte pelo Marcelo pela questão da importância do clássico porque se nós pensamos e aí o telespectador falou agora sobre a questão do sistema defensivo do Atlético uma das maneiras de você vencer esse sistema defensivo é com certeza ir para cima dele quando ele já estiver cansado e isso após o vigésimo minuto do segundo tempo provavelmente eu acho dificílimo ele não colocar o Felipe Augusto ali pelos 20 18 15 minutos do segundo tempo ele vai fazê-lo justamente para buscar as costas do Guga e a zaga do Atlético já um pouco mais cansada na partida disso eu não tenho dúvida alguma agora se ele vai escolher fazer isso com o Felipe Augusto ou vai escolher fazer isso com o Ayrton que talvez seja o mais agudo de todos eles aí é na cabeça do treinador cruzeirense o José Mansur chegou ali a Bia também voltou a Bia deu o placar dela 3x0 para o Atlético ela não é atleticana ninguém está vendo deu 3x0 para o Atlético que parcial o Mansur apareceu ali José Mansur me parece dizendo que saudade daqueles clássicos onde as diretorias promoviam brigas discussões homéricas maravilhosas para saber como é que a torcida seria dividida torcida dividida ele está falando de clássico lá talvez de Felício e Elias Calil Felício e Elias Calil que o clássico Atlético Cruzeiro para vocês terem uma ideia era jogo para 130 120 mil pessoas no Mineirão e a divisão da torcida exatamente no meio do campo a divisão era feita na torcida do Atlético do lado esquerdo até as cabines de imprensa o Cruzeiro do lado direito até as cabines de imprensa como é normal onde fica normalmente as torcidas e atletas cruzeiros mas a torcida era feita por um cordão da polícia militar humano do outro lado no meio de campo é isso mesmo de frente para a cabine no meio de campo de frente para a cabine um guarda um policial um atrás do outro quer dizer descendo um na arquibancada do outro do lance menor fazia um cordão humano e não tinha eu estou falando de 130 mil pessoas 130 mil pessoas que eu estou falando Afonso um desses um desses embates aí dos diretores dos dirigentes melhor dizendo das equipes e além de vários que aconteceram mas eu acho esse histórico chegou a ser até engraçado foi naquele episódio de brigar para ficar em determinado túnel atrás do Bandeirinha e o outro não o Elias Calil mandou fazer um mandou fazer um do outro lá exatamente mas ele esqueceu do que o Felício lembrou na construção antes do Mineirão ser construído eu vou dar essa história aqui o torcedor do Atlético pode não gostar mas quando o Felício passou na cabeça dele um passarinho contou para ele um passarinho contou para ele que seria construído o estádio ali naquele local e como é que seria contou para ele o Felício já escolheu o lado dele de onde que ele ia ficar onde é que o sol ia bater como é que seria a torcida do Cruzeiro ia ficar ele fez isso tudo antes e o Elias Calil quando fez o túnel ele esqueceu do sol o túnel durou pouco tempo durou pouco tempo agora o que eu acho o que eu acho mais interessante no clássico com torcida e com torcida dividida era engraçado o Rodrigo e o doutor Rodrigo e o nosso doutor Edamar vai lembrar também quando saiu o gol do time a torcida virava um quarto contato não era a torcida dividida eu entendi o que o Felipe falou mas quando a gente pensa em em torcida dividida é meio a meio não era não era assim não, mas deixa eu explicar deixa eu explicar para o torcedor era a medida que ia chegando quem comprasse primeiro o ingresso e entrava a torcida ia crescendo proporcionalmente o cordão humano da polícia militar ele ia para a esquerda ou para a direita de acordo com o crescimento da torcida então uma torcida poderia ser maior do que a outra era divisória móvel o que eu achava legal era isso na hora de gol a torcida olhava para a torcida adversária a torcida que estava comemorando o gol imediatamente olhava para a torcida adversária eu não sei o Afonso já foi muito noveleiro eu também gosto de uma novela eu sou e depois do programa eu vou ver o último capítulo de Amor de Mãe pois é então eu vou te dar eu não vou te dar spoiler não que é um termo moderno mas estou recebendo aqui no meu relógio minha mulher já está me avisando que o final da novela foi excepcional não não você não pode falar doutor não ela não me contou nada ela só está me contando que o final foi muito bom é o que eu estou mandando para você essa novela ela começou antes da pandemia e parou durante a pandemia e ela voltou após a pandemia mas quando ela voltou com as gravações normais não havia uma definição científica de quem havia tido covid teria chance de pegar outra vez exatamente então ela foi gravada normalmente com aqueles que tiveram o covid exato os artistas que tiveram mas colocaram o spoiler o spoiler eu não tenho informação nenhuma é só de que o final foi muito bom é tá certo tá certo mas de repente você dá uma escorregada aí não não estou sabendo de nada pode ficar tranquilo vou ver vou ver fala aí só mandar um abraço aqui para o Diego que está acompanhando a gente também e trazer uma informação que todo mundo sabe mas a gente ainda não pôs ela para correr aqui no programa esse clássico de domingo vai ser o jogo entre a melhor defesa do campeonato do Cruzeiro e o melhor ataque que é o do Atlético o ataque do Atlético está tão impressionante em termos de número se você somar os gols feitos do segundo colocado e do terceiro o Atlético ainda continua à frente o número de gols que o Atlético fez é praticamente três vezes o que o Cruzeiro fez então pode ser que esses números falem um pouquinho do comportamento das equipes dentro do jogo muito bem deixa eu pegar então aqui para vocês falarem sobre isso eu já disse que eu aproveitaria esse clássico se eu fosse o Cuca e colocaria Rafael e Dodô e explico porquê o Dodô porque ele vai observar o Dodô como lateral esquerda em algum momento ele já fez isso em um tempo do jogo que ele meteu o Arana no meio e botou o Dodô na lateral esquerda mas por que Rafael e Dodô? porque o Rafael foi protagonista daquele 6x1 ele foi goleiro do Cruzeiro que o Fábio estava suspenso naquele 6x1 ele jogou e o Cruzeiro é o time que teve o Rafael como reserva a vida inteira e o Fábio que ele estaria olhando de frente para ele é o goleiro que o botou na reserva a vida inteira eu se o Cuca tiver a intenção de observar o Rafael em algum momento eu acho que esse seria o momento em todos os sentidos na minha opinião e o Dodô porque passou pelo Cruzeiro como lateral como jogador de meio de campo saiu numa briga era um problema de justiça poderia ter voltado num acordo não houve acordo então ele também tem aquele rançozinho e poderia ser um jogador importante e o Cuca também é protagonista porque o Cuca também estava no 6x1 eu estou me referindo ao 6x1 porque a torcida do Atlético ela está toda ou 99% imaginando que essa é a oportunidade da devolução mas eu acho que o Cuca vai colocar Everson Guga Hever Alonso e Arana eu acho que ele vai colocar o Alan e o Zarate tem gente que pensa no Tietê eu acho que ele vai de Alan e Zarate também acho e ali na frente o Nátio Fernandes lá na frente lá na frente eu gostaria de ver Savarino Huck e Keno mas eu acho que ele vai colocar Savarino Vargas e Keno a única eu acho Afonso ou palavras do próprio treinador de um discurso que eu concordo de que ele vai dar chances isso já tem tempo esse discurso que ele vai dar chances a todos para que eles possam mostrar serviço e mediante quem jogar melhor vai conquistar a titularidade é uma maneira honesta e democrática de ganhar o elenco se ele vai fazer isso com os jogadores de linha em um determinado momento ele também tem que fazer isso com o goleiro isso é um fato quando ele vai fazer isso mas a gente não sabe a quem diga que o goleiro titular dele já é o Everson eu também acho mas aí mas aí mas aí é desigual porque ele não é discurso do próprio treinador que todo mundo vai ter chance eu ouvi da boca dele eu também todos só um minutinho Filipão todos terão chance ele começou pela primeira vez um jogo com o Savarino e deixou o Hulk no banco na última partida para observar o Savarino talvez não seja dessa vez que ele comece novamente com o Savarino entendeu talvez ele comece com o Hulk de volta o único jogador que não deixou no banco ainda Keno são dois Keno e Igor Alonso isso e Júnior Alonso Igor Alonso Júnior Alonso eu sou mais conservador então vamos deixar para o Filipão que a minha opinião é essa eu sou mais conservador eu acho que um clássico até perigoso jogar um jogo por exemplo igual o Rafael eu também prefiro o Rafael só que o Everson vem jogando eu acho muito perigoso você fazer uma troca principalmente numa posição de confiança que é o gol tá certo? Felipe nós estamos falando de Rafael que já jogou esse clássico 300 milhões de vezes e esse problema de estar jogando não faz diferença para ele não faz diferença para ele não faz toda vez que ele entrou no lugar do Fábio ele foi tão bom quanto o Fábio e todas as vezes todas as vezes e você acha que então quando precisar dele então o Fó até está ferrado porque não está jogando mas eu acho que tinha que ganhar tempo de bola aqui está não pelo amor de Deus a gente está falando de Rafael que foi contratado para ser titulado Atlético eu me lembro muito bem aí o São Paulo inventou o goleiro que sai com os pés sai jogando com os pés o Rafael foi contratado para ser titulado Atlético Afonso Afonso deixa eu só deixa eu só atravessar você aqui porque se algum dia se nesse ano né eu tenho certeza que é um dos nomes que você pensou em estar na lista para ser entrevistado aqui é o treinador do América o lista o lisca vai vai estar eu ouvi eu ouvi da boca do lisca que naquele jogo treino que o Tardelli se machucou o lisca foi até o São Paulo e informou a ele de que o Everson queria vir jogar no Atlético e o São Paulo ele disse eu também quero ele então talvez a culpa do Rafael não ser o titular do Atlético seja do treinador do América pouca gente sabe disso Afonso só manda um abraço para a Fernanda Mourad e ela está te pedindo um abraço Afonso e de nós todos um abraço para a Fernandinha Mourad um abraço um abraço para ela aqui então minha gente eu 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 acho vou repetir o time que eu acho que o Cuca vai colocar Everson Guga Igor Alonso e Arana Alan Zarate e Nath Sava Savarino Vargas e Keno eu acho que é esse time que ele vai colocar eu acho eu também acho eu tenho dúvida só se o Hulk volta no lugar do Savarino mas eu ele tem que colocar aquele que está melhor então talvez ele opte por essa por essa escalação do Afonso mesmo eu até minha não dele mesmo a minha escalação é Rafael Guga Révia Alonso e Dodô a minha escalação é Alan e Arana para ele colocar o dom Alan e Arana é Nath Nath Savarino Hulk e Keno e Keno a minha fala Ilamar eu acho que dentro da escalação que você passou que acha que o Kuka vai colocar eu acho que na minha questão pode ser o seguinte só mesmo o Zarate o Tietê no lugar do Zarate porque o Kuka gosta de colocar um jogador é exatamente o que eu ia falar ele gosta de pegar um jogador de confiança dele que chega bem fisicamente e o Tietê está nesse inclui nesse pacote e vem jogando e colocar o cara no meio do jogo eu acho que ele gosta de ter esse cara de confiança ali dentro do time principalmente jogador de meio pode ser que ele coloque o Tietê e a questão eu acho que o ataque que ele vai colocar é exatamente esse que você falou mesmo Savarino Vargas e Keno até porque para segundo tempo se ele precisar de velocidade ele tem o Marrone que ele pode colocar tem o Hulk para jogar no lugar do Savarino que aí não seria velocidade mas um homem de força um paredão um cara para fazer uma tabela e até o chupado fora da área velocidade também tem e o Sacha e o Eduardo o Sacha que ele pode colocar ali também para poder até mesmo ser aquele centroavante que vem ali que apesar da estatura o Sacha tem uma presença de área de cabeceio importante nos jogos do Atlético então eu acho que para o Cuca o problema não é jogador de qualidade para escalar diferente do Cruzeiro olha aqui até psicologicamente se o Cuca se o Cuca é inteligente eu acho que ele é até psicologicamente gente gente eu como o doutor Rodrigo falou o doutor Rodrigo ouviu e eu também ouvi trabalhando pela Rádio Minas ele falou numa coletiva depois do jogo que ele ia dar chance a todos que ele queria ver todos gente psicologicamente vocês imaginam a frustração do Rafael no túnel sentado no banco de reserva e falar assim puxa vida quando eu estava no Cruzeiro esse jogo aí eu estava sentado aqui só que do lado do Cruzeiro agora esse jogo de novo eu estou sentado de novo aqui só que do lado do Cruzeiro só trocou o lado até na cabeça do cara o cara não é possível e eu acho que você dá uma responsabilidade ao Rafael ao contrário daquilo que o Felipe pensa de estar só treinando não estar jogando se ele mete o Rafael o Rafael vai entrar usando o termo do doutor Rodrigo aí eu vou usar os meus números um milhão de vezes mais pilhado do que o Everson ou não doutor? sim com certeza absoluta tem um telespectador perguntando do Tardelli me parece que o Tardelli ainda não tem condição de jogo tá quase o que eu ouvi é que ele pode surpreender não não escalando mas aparecer ali no banco relacionado para a partida as notícias que tem é que ele está na transição ainda aí é isso mesmo eu acho que se por acaso colocar vai ser banco porque o jogador de transição já entrar num embalo desse o que é transição hoje? transição é como que o atleta ele está saindo da parte de tratamento médico fisioterápico e começando a parte física com bola ele está fazendo aquela passagem do período que ele trata a lesão começa a fazer o trabalho com bola tratando a lesão e depois ele passa para a parte física e o trabalho com bola na verdade ele postou ele postou a transição é essa ele está saindo do físico para poder fazer o trabalho com bola e pegar ritmo do jogo Afonso ele postou na rede social uma foto dele uma foto dele correndo num treino e dizendo botou um galo do lado e disse está quase está quase foi a postagem dele na rede eu vi isso eu vi isso eu vi isso eu vi isso aí é gente eu acho esse jogo a cara do estar dele pena que não está podendo é verdade alguém quer escalar o Atlético aí porque eu escalei para terminar vamos lá o Heraldo Luiz Luiz Heraldo Ferreira Afonso Alberto você é mestre obrigado aqui é Galo e Deraldo Joanésia lá em Joanésia um abraço para o pessoal de Joanésia eu vou pedir para vocês doutor Rodrigo Scala o seu Atlético que você entende que pode você já já falou do Cruzeiro e da Mara o Felipe o Cruzeiro que pode entrar o Atlético que você imagina que pode entrar em campo eu acho que dentro do que você escalou eu acho que ele vai colocar o Arana ele não vai estrear ele não vai colocar o Dodô e na frente eu ainda tenho eu não sei se ele irá fazer isso é a dúvida entre o Savarino e o Hulk eu não sei eu acho que a única dúvida é o Savarino e o Hulk qual dos dois ele vai colocar para jogar então tá se você fosse o Cuca como é que você escalaria eu escalaria o Rafael o Guga Junior Alonso o Hever e o Arana Alan Zara e Nath Savarino Hulk e Keno esse era o meu time mas ele em nenhum momento semelhante ao seu só que sem o Dodô em nenhum momento ele colocou o Hulk apesar dele nunca ter jogado classicamente como centroavante mas centralizado próximo à área desde que chegou o Hulk vem atuando como sempre atuou na sua carreira desde que quando era mais jovem que é pelo lado direito caindo sendo mais agudo ali mais ortogonalmente para dentro da área fazendo às vezes um dois com o lateral direito subindo às vezes deixou o atacante que faz aquele giro que rotaciona mais pelas linhas de fundo como foi o Vargas naquele golaço do Nath Fernandes quando o Keno fez aquela finalização o goleiro do América fez uma grande defesa mas o Nath vinha acompanhando o lance e colocou para dentro então eu queria muito que o Hulk fosse testado porque tamanho para jogar de costa para o gol ele tem se você não é possível que um cara daquele tamanho doutor olha o que o Edson Vieira trouxe para nós olha o time dele João Leite Luizinho Hever Eder Nelinho o Jorge Valença ele botou Elzo Ronaldinho Gaúcho Guilherme Reinaldo e Marques ele fez uma mistura ali mas ele botou só gente boa e só colocou atacante também só atacante ninguém é difícil mas eu acho que esse eu acho que esse Ezio aí é o super Ezio Afonso é o Ezio é verdade é o Ezio mesmo é o Ezio mesmo mas eu estava eu estava só um minutinho Felipe eu estava eu estava dizendo que não é possível Afonso que um cara com aquele com aquele biotipo físico que pode ser muito mais aproveitado jogando de costa para o gol para fazer um pivô com aquela capacidade de proteger com a bola não é então eu acho que isso é uma seria uma evolução para o Hulk que apesar de ainda ter velocidade tem hoje todo a sua potencial mas também tem a sua idade também o Hulk não é um jogador de 22 anos apesar de ter uma forma física invejável então eu queria muito que com o biotipo físico que ele tem qual é o idade do Hulk 30 e alguma coisa vou pedir o Idamar para me ajudar aqui mas me parece que é 33 alguma coisa assim 32 33 anos não é isso Idamar deixa eu ver confere agora para mim é por aí doutor mas ô Rodrigo você está falando a questão é 32 acho que é 32 por aí fazer um pivô coisa assim é sim eu acho 34 tá vendo 34 anos é o que eu estou te falando ele não tem mais apesar da sua forma física ele não tem mais 21, 22 anos agora seria uma evolução para a carreira dele obrigado ao Robert Azar valeu Robert mas é o que eu estou dizendo um jogador com aquele biotipo físico todo poxa não é então vamos ver o que que a o que que o técnico o Cuca vai pensar no decorrer dessa dessa temporada porque se ninguém chegar para preencher essa lacuna na frente se ninguém no Atlético achar que o Atlético precisa desse jogador se o se o Borré realmente na hora que chegar a julho não vir para o futebol brasileiro como ele não quer vir quer ir para a Europa mas se não tiver a Europa na jogada o Atlético pode ser um dos destinos do colombiano doutor eu estou enxergando o Borré jogando no futebol brasileiro o Galo ou o Grêmio é eu acho só Felipe que o Grêmio é aquela anunciar anunciar que você não quer mais o jogador é mais é mais sério mas o que o Atlético não tem é um finalizador de área clássico matador o Atlético tem o Vargas que é um goleador mas cai pelos flancos o Atlético tem o Hulk que a gente quer tanto que seja esse homem o Atlético tem o Sasha que joga com velocidade com dinâmica de ataque você que é telespectador do BH Sports se você ainda não viu não teve tempo assistiu o River Plate só nos jogos finais da Libertadores dê um pulinho no Youtube e procure Borré 2020 2021 você vai ver um número de gols desse número de gols você vai ver que 99% dos gols foram feitos na pequena área aí você vai perceber o posicionamento daquele jogador mas é posicionamento ou ele era ou você está querendo dizer tipo Romário as duas coisas o Romário dentro da pequena área é roleta russa as duas coisas eu não vou te falar claro que não o Romário era gênio não vou te falar isso mas é só o telespectador dar um pulinho lá e falar olha eu estou lembrando aqui a gente estava assistindo o BH Sports e o Rodrigo pediu para dar um pulinho lá no Youtube porque aí você vai vir na próxima sexta-feira e você vai entender o que eu estou falando todos os gols gol de pequena área gol de escanteio gol de linha de fundo gol de jogada trabalhada dentro da área sobrou para ele é gol doutor tem um gol para mim emblemático disso um gol dele contra o Boca e pelo River jogada de escanteio do Nacho um cruzamento ele espera o jogador do o zagueiro que está marcando ele e ele faz que vai depois refuga vai de novo e vai de frente e com o estilo atacante estilo matador e eu vou voltar a dizer precisa saber também esse zagueiro qual era o nível desse zagueiro que ele faz que vai vai de novo do Batista do Manuel da primeira vez que ele ia fazer que vai ele já já era para finalizar para finalizar naquele naquele River Plate esse aí que passou que ganhou chegou na final de três libertadores quatro né então é o seguinte alguns eram feijão sem bicho um deles o maior deles está vestindo a camisa do Atlético agora o Borré é feijão sem bicho quem for contratá-lo estará contratando um grande goleador ele não é ele não joga na posição do Vargas ele não joga na posição do Sacha ele não joga na posição do Savarino ele é um jogador de área finalizador definidor de jogadas doutor eu acho que a gente falando dele do Borré acho que a gente está colocando na cabeça do torcedor atleticano uma esperança que eu não acredito nela não acredito o Grêmio não teve condição já pulou fora o Grêmio o Felipe falou de Grêmio ninguém me contou eu ouvi eu ouvi também esse aí está fora não está mais está descartado está descartado e ele chega e fala eu não quero jogar no Brasil ou seja eu não quero jogar no Atlético eu não quero jogar no Flamengo eu não quero jogar no São Paulo eu quero jogar na Europa Afonso é bom que você coloque assim para o torcedor me entender eu não falei isso porque eu acredito que o jogador está chegando eu falei isso exato quando o Atlético estava buscando o Nátio vocês vão se lembrar eu fui um dos primeiros não quero aqui por favor me colocar em uma posição de conhecimento de futebol nada disso o Felipe lembra disso antes das finais da Libertadores deste ano o Afonso vai se lembrar eu falei feijão sem bicho é dono do meio de campo aí todo mundo ah mas o que é isso aí eu escutei gente falando assim poxa mas é jogador de 31 anos se fosse bom já estava na Europa se fosse bom não foi por algumas questões específicas não foi e aí o Atlético teve a sorte a competência de trazer ainda em alto nível porque tem 31 anos o dos maiores meio campistas do futebol sul-americano e isso assim e é feijão sem bicho tomar é claro eu acho muito difícil o Borré vir pra cá muito difícil né a questão do Grêmio Afonso o que eu estava assistindo uma entrevista de jornalistas argentinos um deles inclusive que cobre o River dizendo que o Grêmio exigiu que a transferência acontecesse agora e o atleta queria que a transferência acontecesse no final do seu contrato que é em julho ele pode sair em julho sem grana nenhuma para o River Plate ele queria a receber uma proposta queria evidentemente o seu lado financeiro mas queria que o River fosse ressarcido de alguma forma mas ele também não quer sair do River Plate aí fica a pressão pra cá e pressão pra lá desistiram do jogador no Grêmio aí eu vi entrevista essa semana do Pinola que o Felipe gosta tanto que é o zagueiro do time dizendo o seguinte que ele que ele não pretendia ficar no futebol sul-americano a não ser que aparecesse uma ótima proposta pra ele no final do seu contrato que é julho e ele tem uma ligação muito íntima de amizade com o Nátio isso não quer dizer nada é claro não quer dizer nada mas ele vai ter as referências necessárias do que é o Atlético ok mas assim não é criar expectativa nada disso nada disso não tem nada disso mas eu acho que o Atlético tem ótimos jogadores na frente grandes jogadores mas não tem um jogador que você fale assim esse entra e esse coloca pra dentro com certeza na época por exemplo que você tinha o Guilherme jogando de atacante ou que o Flamengo tem o Gabigol Valdir Bigode oito Gabigol e Pedro se a bola sobrar dez vezes na pequena área pra qualquer um dos dois é oitenta por cento de eficiência é isso que eu tô querendo dizer então no elenco do Atlético você tem um monte de ótimos jogadores mas não com essa eficiência mas somado a isso o Atlético tá com um número de estrangeiros o que impede demais contratações exato estrangeiras exatamente um fator que complica muito que complica esse lado aí vai ter que liberar vai ter que liberar a gente tem que pensar Júnior Alonso vai ficar dezenove rodadas fora do Atlético data FIFA data FIFA é eliminatória dezenove dezenove rodadas quer dizer o atleta não precisa de um zagueiro pra substituir o Heavier não o atleta se vocês tiverem raciocinando por esse lado eu vou precisar de dois eu também acho metade do campeonato brasileiro ele tá fora metade do campeonato brasileiro ele tá fora esse assunto esse assunto do Gêmer só apareceu aqui e eu ouvi de setoristas do Corinthians esta semana de que realmente os três jogadores podem não ter os seus contratos prorrogados Gemerson Otero e Cazares o Cazares não é mais jogador do Atlético não é importante que as pessoas entendam o Atlético teve que prorrogar o contrato dele pro empréstimo parece que o Corinthians está devolvendo antes pode ser já não sei não não que eu soubesse o contrato do Cazares terminaria agora em dezembro pois é mas pra ser emprestado é mas aí não 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 eu não acho não então ele tá emprestado pro Corinthians sem contrato não ele não tá eu acho que o Cazares não tá emprestado para o Corinthians ele foi vendido não não o Cazares eu que eu saiba eu posso até estar enganado eu me acordo o Atlético abriu mão ele abriu mão de parte do que o Atlético devia a ele o Atlético acertou o Atlético acertou com ele o Cazares não é jogador do Atlético o Otero é jogador do Atlético o Otero é jogador do Atlético é o único que está lá emprestado eu não sei mas você está falando aqui está de graça praticamente não o Cazares não tem mais vínculo com o Atlético o Otero é que está emprestado ao Corinthians o Cazares ele ia ter passe livre no final da temporada aí só adiantou não houve um acordo quem quem é emprestado ao Corinthians é o Otero que ainda tem contrato vigente com o Atlético é só isso é porque eu ouvi da imprensa paulista em rede nacional então eles estão mal informados havia a possibilidade do Cazares voltar para o Atlético não não tem não tem não tem vínculo mais não e eu não lembro dessa transação como foi feita a transação eu não me lembro não me lembro eu vou lembrar você eu vou lembrar você do ex-presidente Sérgio Sete Câmara dizendo que foi um acordo amigável onde o Atlético devia X para ele vocês lembram disso e foi um acordo vocês lembram como é que foi aquela coisa toda ele estava encostado ele não treinava ele ficava no time de transição faltava só quatro meses para terminar o contrato vocês se lembram e houve um acordo o Atlético entre o que o Atlético devia para o jogador entre a questão do contrato em vigor que ainda existia e houve um acordo entre as equipes o Casares não tem vínculo mais com o Atlético até porque isso cai naquilo do Corinthians com o Felipe com aquele Giovanni Augusto o Corinthians devia o Atlético até isso é um negócio assim a questão é que quem tem contrato com o Atlético ainda é o Otero que foi emprestado ao Corinthians bom vamos aguardar ver os outros capítulos que virão pela frente só para encerrar o programa minha gente por que que o torcedor do Cruzeiro está temeroso está preocupado numa possível goleada e por que que o torcedor do Atlético ele joga para cima do Atlético a obrigação de vencer porque 90% do Atlético fala o Raquel tem obrigação de vencer é assim que é tratado o clássico e 90% do Atlético do Cruzeiro está temendo um resultado fora da curva por que vamos lá por que me ajuda aqui me ajuda aqui peraí peraí me ajuda vamos falar com com coisa concreta não é o que nós achamos não é achômetro não com coisa concreta Afonso para mim deixa eu colocar gente deixa eu olhar meu bico pelo amor de Deus quem é melhor vou perguntar para vocês é a versão ou Fábio Fábio concordo mas não é pouco não é um trilhão de vezes melhor não é pouco não é um trilhão de vezes melhor é um trilhão de vezes melhor bom eu não estou botando Rafael porque eu acho que não vai colocar o Rafael quem é melhor Guga ou Cáceres Guga para mim é o Guga Felipe fico satisfeito porque é uma opinião que eu tenho desde a primeira partida do Guga me dando a primeira e eu já vi muito comentarista arrebentar com o Guga até chegar a heresia de compará-lo ou para baixo do Patrick da Tetremelic da Tetremelic quem é melhor é Hever ou Manuel Hever Hever o Manuel é mais jovem que o Hever tem mais preparo físico do que o Hever não por esse esse fator assim não Rodrigo eu vejo os dois com características interessantes eu acho que o o Manuel é um zagueiro que ele comanda no momento a zaga do Cruzeiro ele dá confiança para o setor defensivo do Cruzeiro é um zagueiro com mais presença na minha opinião que o Hever mas o Hever eu acho que ele é um cara mais decisivo também acho então para eu ter uma definição quem é melhor Hever ou Manoel é o Hever bom então até agora está 3 a 1 3 a 1 quem é melhor Junior Alonso ou Ramon Alonso claro que é o Junior Alonso o Ramon ainda tem muito para crescer mas o Alonso está um pouquinho com a vantagem boa quem é melhor Arana ou Adriano ou Matheus Arana sem sombra de dúvida até até Alonso é claro que eu quero ouvir a opinião de todos mas entre as duas equipes o único o único jogador cruzeirense que rouba a titularidade do atleticano é o Fábio é o Fábio é o único você vai ficar na dúvida entre o Rafael Sobbs e o Keno não eu estou fazendo jogador para o jogador para justificar porque que teme o torcedor do Cruzeiro um jogo fora da curva e porque o torcedor do Atlético bota na conta da obrigação exatamente por isso eu estou no nome no nome é exatamente por isso eu estou no nome a nome para chegar refrescado bem fresquinho na cabeça de cada um eu até preciso lembrar lá no meio de campo do Cruzeiro me ajuda aí os dois volantes do Cruzeiro que estão jogando é o Marcinho e qual que é o outro que está jogando eu preciso de ajuda nisso aí Matheus Barbosa Matheus Barbosa Alan e Zaratio vamos supor ou essa dupla todos os dois são melhores eu acho que adiantando isso que você está chegando você só vai ter o goleiro o doutor Rodrigo já falou adiantando mas eu não quero adiantar eu quero deixar na cabeça de cada um você quer fazer o manhã mano para o cara falar assim não realmente realmente a disparidade é grande opa realmente porque simplesmente falar a dimensão tem torcedor que não tem essa essa dimensão que ele talvez não conheça bem um lado e o outro ou conhece um lado mais do que o outro entendeu qual seria o armador do Cruzeiro ali que está jogando é o Marcinho Marcinho tem um outro jogador que entra ali muito eu quero lembrar tem o Claudinho Claudinho que era do do Bragantino um ou outro ou o Nath Fernandes não precisa falar pois é e lá na frente Ayrton Savarino e aí Ayrton Savarino Marcelo Moreno ou Eduardo Vargas é não pega o time que vem jogando Bruno José e depois o Sobs aí com o Bruno José e o Sobs aí seria Savarino Vargas e Quinto é isso opa desculpa então está aí uma explicação e na beira do gramado Cuca ou Felipe Conceição mais uma vez agora é é isso por isso que vem essa questão toda do favoritismo do Atlético não tem jeito só que na hora que a bola começa a rolar só um segundinho Alisson Freitas Léo Alisson você não está entendendo no papel é uma coisa no campo a história é outra respeitem o Cruzeiro do Esporte Clube Alisson é o que a gente está fazendo Alisson é importante perguntar ao Alisson do que é um e que é outro é importante perguntar ao Alisson se ele assistiu a primeira metade do programa se ele assistiu a primeira metade do programa ele ouviu direito o que cada um falou aqui uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa é o que ele está dizendo nós estamos falando no papel em campo realmente é outra coisa eu vou falar uma coisa que eu vou até ser deselegante mas independente do resultado do jogo a diferença técnica do Atlético para o Cruzeiro na minha opinião é a diferença técnica de um time protagonista de Série A com um time hoje de Série B time protagonista de Série A o Vanderlei Ribeiro boa noite Afonso qual a torcida melhor a do Cruzeiro ou a do Galo isso aí aí é difícil o Atlético é do Atlético o Cruzeirense é do Cruzeiro né tem isso o Afonso mesmo porque Afonso mesmo porque não tem torcida hoje não dá pra gente mesmo porque mensurais a goleada a pressão da goleada ela só existe por causa do 6 a 1 de 2012 de 2011 aliás não doutor ela existe ela existe pela disparidade né sim aí vem aí vem a questão aquela goleada apesar de que é claro que isso é um papo de torcedor o torcedor gosta disso isso é do folclore do torcedor aquele 6 a 1 não aconteceu porque o Cruzeiro é o Cruzeiro cabuloso porque o Galo é o Galo nada disso aquele 6 a 1 não aconteceu porque o time do Cruzeiro era um time que era muito melhor tecnicamente existia uma disparidade técnica também não aquele 6 a 1 foi algo fora da curva fora da curva aquele 6 a 1 foi o churrasco anterior foi algo fora da curva e tem e aí a gente não vai polemizar aqui porque tem questões naquela partida gente em questões extra campo muito sérias muitas acusações sérias que não vem ao caso a gente falar aqui o importante é que foi um jogo fora da curva é ponto final ponto final muito bem eu quero agradecer ao Maurício Santos lá de Poço e Caldas ele apareceu aqui obrigado pela sua dizendo que o programa está muito bom muito bom Maurício lá de Poço e Caldas o Marcelo Carvalho Carvalho está fazendo uma pergunta Marcelo nada a ver uma coisa com a outra os dois tem muita bala nossa senhora mas é bala para dar é bala para dar tiro a vida inteira e não faltar munição nunca tiro de canhão né para os dois lados para os dois lados é gente nós estamos encerrando o programa Felipe o que você gostaria de colocar lembrando que amanhã ainda é amanhã amanhã é o meio dia nós temos a hora do galo amanhã é o meio dia você que é torcedor do Atlético meio dia tem um encontro marcado no YouTube no Facebook e no Twitter conosco o programa depois de um tempinho de pausa ele ficou 19 anos no ar parou deu uma paradinha vai estar de volta amanhã meio dia a hora do galo você pediu e a gente está atendendo a hora do galo você vai ver lá quase que a mesma equipe que fez o programa o último programa quando ele parou para voltar agora voltar se Deus quiser em alto estilo e nós vamos rodar um pouco também participantes convidados por exemplo eu tenho nesse programa de amanhã vou até avisar já para quem acompanha no nosso programa amanhã tem a Fernandinha Murad vai participar conosco que é uma grande atleticana é uma menina articulada inteligente que vai falar de futebol vai falar do Atlético e na outra semana a gente pode ter outra outra menina também porque eu dei também muitas oportunidades eu fiz o BH Esporte Feminino que lançou aí para o Fantástico Mundo da Comunicação algumas entre elas a Gisleine do Tempo da Globo passou lá passou lá e outras que passaram por lá e estão na comunicação até hoje então vale a pena você acompanhar amanhã você que é atleticano a hora do galo Felipe o que você gostaria de colocar aí para encerrar qualquer coisa um excelente final de semana para nós um excelente clássico que tudo corra na mais tranquilidade a gente dê exemplo Minas Gerais dê exemplo para o país porque esse é o maior clássico do futebol nacional muito bem e Damar o que você gostaria de colocar aí para encerrar quero agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou aí a gente lembrando que daqui a pouquinho tem a reestreia da Hora do Galo mandar um abraço para todo mundo e domingo tem o programa BH Esporte trazendo aí tudo o que aconteceu no clássico e na outra sexta-feira nós estaremos aqui novamente falando tanto do clássico que o clássico é uma semana para passar tanto do clássico quanto a rodada que vem só aqui da Copa do Brasil um abraço a todos e muito obrigado teve até uma pergunta viu Damar o que que era mais importante para o Cruzeiro o Damar vai responder essa antes de terminar eu não me lembro quem fez ela venceu o Atlético ou vencer o América de Natal o Damar responde para o telespectador Afonso em termos de até moral e até para dar uma uma sacudida positiva dentro do Cruzeiro seria vencer o clássico e classificar bem para a próxima fase do Meneu mas eu ia acho que dos dois mas eu ia dizer o seguinte eu acho que se o Cruzeirense tiver em mente que esse jogo vale os mesmos três pontos da rodada seguinte óbvio que é a classificação na Copa do Brasil mas esse não é simplesmente um jogo de três pontos essa é a questão mas eu acho que para o Cruzeiro no momento a classificação na Copa do Brasil seria mais interessante deixa eu estender para ficar mais completo Felipe você que já despediu aí eu vou pegar o doutor Rodrigo depois o que você acha que o Cruzeiro pensa mais em vencer o Atlético ou América de Natal Afonso o clássico eu acho que supera tudo o clássico é gigante eu penso que o clássico principalmente em uma cidade polarizada como aqui e Porto Alegre respectivamente o clássico ele é ultrapassa as outras competições muito bem doutor Rodrigo o que você gostaria de colocar para encerrar doutor e além da sua colocação final o que qual seria a sua resposta para esse telespectador eu também acho que o clássico é mais importante ainda mais que nós estamos a menos de bem menos a poucas horas menos de 48 horas do jogo e é mais importante vai ser um combustível a mais para a equipe para que ela chegue ao nordeste do país e que se vencer o Atlético o Cruzeiro entra em campo com outro outro panorama outro tipo de mentalidade contra a equipe do América de Natal eu quero agradecer a todo mundo mandar um abraço para todos desejar um excelente final de semana deixar aqui o meu sentimento de alegria de estar de novo participando da Hora do Galo nesse sábado depois de tantos anos e minha bateria vai acabar estou vendo doutor estou vendo foi a conta do chá um abraço a todos um abraço a todos foi a conta do chá a conta do chá mas olha se perguntarem para a torcida do Cruzeiro eu acho que a torcida do Cruzeiro vai responder como o Idamaro o Felipe para o Doutor que o clássico sempre ele está acima de qualquer coisa mas nessa situação hoje se perguntar para o Sérgio Santos Rodrigues ele vai falar assim gente uma derrotinha para o Atlético agora não vai alterar o preço do leite agora botar a mão em um milhão encassetada na próxima semana isso vai vai alterar o preço do leite vai facilitar eu acho assim obrigado Marcelo você que esteve pilotando a nave virando o botão para lá e para cá no nosso programa BH Esportes obrigado Damar obrigado doutor Rodrigo obrigado Felipe obrigado a você que esteve conosco até agora lembrando mais uma vez já agora falando hoje ao meio dia tem a volta da Hora do Galo você que é atleticano tem um encontro marcado no Youtube no Facebook e no Twitter com o programa Hora do Galo meio dia a gente vai até as 13h30 ok a Hora do Galo está de volta neste sábado a partir do meio dia que vocês tenham todos um bom dia um bom início de dia nós já estamos a 5 minutos da madrugada do dia 10 de abril obrigado pela companhia que é sempre uma grande alegria e moçada juiz hein você vai eu tenho certeza vacinar só depende de você vamos nos ajudar ok vamos nos proteger vamos tratar do que tem que ser tratado vamos preservar vamos preservar a vida a vida sempre em primeiro lugar é deovaríssimo o chefe não quis pagar super chato não quis está vendo viu como é que ficou quietinho grande abraço a todos obrigado bom dia juízo moçada tchau gente tchau